E coloque aqui nos comentários de onde você é, aonde você está acompanhando essa transmissão, a sua cidade, o seu nome. Inclusive, vamos ver aqui já quem está acompanhando ao vivo aqui com a gente. Vamos atualizando. O tema de hoje muito interessante. Aqui, Luciana Cristina, nossos abraços fraternos. O querido Marcelo Mendes, sempre conosco. Letícia Manso. Amâncio. Ieda Cunha. O Marcelo Regis aqui também, sempre com a gente. Nossos abraços fraternos. Vamos ver quem está acompanhando também nas outras plataformas. Deixa eu atualizar. O Ivan Meleiro também, sempre com a gente. Marcelo Calil. Ana Severo. Luciana. Juliane. A Luciana de Monte Alto. Juliane Milma. Silvio Duarte também, de Porto Alegre, sempre com a gente. Vitor Silva. Israel. A gente agradece a cada um de vocês. Lembrando, participe conosco. Lembrando, participe conosco. Coloque aqui nos comentários o seu ponto de vista sobre o tema abordado. O que você pensa a respeito. O que você pensa a respeito. Coloca também a sua dúvida. A gente vai estar trazendo aqui para o nosso convidado da noite. O Alan Moraes. O Alan Moraes está mais uma vez aqui com a gente. A gente agradece de coração mais uma vez ele aqui conosco. E para você que está acompanhando aqui. tem outros episódios no canal também com o Alan. Então, a gente sempre gosta de ver aquele aspecto pessoal do convidado. Você pode buscar no primeiro episódio em que ele esteve aqui conosco. Que você vai ver como ele iniciou na doutrina. E é um episódio muito interessante. Então, pesquisa aqui no canal também. Que tem mais participações do Alan com a gente. E gratidão, Alan, por ter aceito o convite mais uma vez. E estar aqui com a gente para nos esclarecer nesse bate-papo. Bom, eu que agradeço pela oportunidade. Eu lembro que... Acho que essa já deve ser a terceira ou quarta vez. Eu não me recordo. Eu lembro que eu vim... A primeira vez, isso foi bem no começo. Foi o hashtag 10. Se não me engano. Foi a décima. Quando nós falamos sobre a nova era. Realmente foi muito emocionante. As perguntas foram bastante interativas. Eu percebi que as pessoas interagiram muito. Então, eu espero também que hoje haja essa interação também. Porque, como você falou. É um tema bastante interessante. Bastante instigante. Eu acho que vai ser... Vamos ter uma reflexão muito bonita no dia de hoje. Perfeito. E antes da gente já iniciar o bate-papo. Eu gostaria de fazer uma prece de abertura. Aqueles que estiverem no seu lar. E puderem. E quiserem fechar os seus olhos. Buscando nos desligar das preocupações cotidianas. Do dia a dia. De pensamento elevado a Deus. A gente agradece por mais um dia. Na nossa encarnação. Por essa oportunidade de aprendizado. De burilamento. Agradecemos a Jesus. Por seu evangelho de luz. Que ilumina nossos caminhos. Agradecemos aos benfeitores espirituais. Que coordenam essa tarefa. Nos auxiliando. Nos mantendo equilibrados. Para que tudo ocorra da melhor maneira possível. Agradecemos ao mentor individual. De cada um de nós. De todos esses que estão acompanhando. Que estão distantes fisicamente. Mas de coração interligados aos nossos. Buscando o aprimoramento individual e coletivo. Com certeza. Esses mentores. Se alegram. Em nos ver nos esforçando. Para que melhoremos pouco a pouco. A cada dia. E pedimos. Para essa espiritualidade amiga. Que. Abrace aqueles que estão sofrendo. Que estão aflitos. Seja pelo desencarne de um coração querido. Seja por uma enfermidade grave. Que eles não se sintam sozinhos. Que eles sintam-se abraçados por cada um de nós. Para que possam ter força. Pé e coragem. Para suportar as provas. E as dificuldades do dia a dia. E assim. Pedimos para. Jesus. E os amigos da luz. Que envolva cada um de nós. Para que possamos compreender. O ensino desse momento. A lição de hoje. Da melhor maneira possível. Firmando um compromisso. De não guardar essas informações. Somente no nosso intelecto. Mas que a gente possa. Trazer para o coração. Para a emoção. E vivenciar. O evangelho de Jesus no dia a dia. E ao entrarmos em contato. Com aqueles familiares. No nosso grupo social. No nosso trabalho. A gente possa ser um ponto de luz. A iluminar a nós. E aqueles que nos rodeiam. Assim seja. Graças a Deus. E graças a Jesus. Alan. Como que a gente pode. Começar entendendo esse tema. Causas atuais das aflições. Bom. Acho que em primeiro lugar. É só desejar. Que a paz e o amor do Cristo. Estejam com todos nós. Durante todo esse momento. E que possam nos auxiliar. Na reflexão que nós vamos. Tentar fazer. Na noite de hoje. O tema proposto para hoje. Causas atuais das nossas aflições. Normalmente a gente ouve muito. Nas casas espíritas. Nas palestras. E isso já virou de uma forma comum. Até mesmo na sociedade como um todo. Até a sociedade não espírita. De que tudo que ocorre conosco hoje. Ah. É causa da vida passada. Ah. Se eu sou isso. É porque. Ah. Da vida passada. E sabe. Isso é causa da vida passada. Então. Isso é uma coisa normal. O que virou. E inclusive muitos espíritas hoje. Utilizam. Entre aspas. Dessa muleta. Se alguém fala assim. Ah. Porque eu estou sofrendo muito. Porque eu estou sofrendo disso. Porque eu estou. Ah. Mas é causa da vida passada. Como se fosse uma muleta. Que as pessoas normalmente usam. Para justificar. Aquele momento que está vivendo. Mas são pessoas que tem seus 30. 40. 50. 60. 70 anos. E que ainda cultuam tudo isso. Mas a gente sabe. Ou pelo menos a proposta de hoje. Que é mostrar que muitas dessas causas dos nossos sofrimentos atuais. Não estão necessariamente na vida passada. Elas estão na nossa vida hoje. E que muitas vezes começaram. Provavelmente desde lá da nossa infância. E é esse o objetivo. É essa a forma com que eu quero trazer. E refletir para que as pessoas que estão nos assistindo. Possam também refletir junto conosco. Em tudo isso. Então na maioria dos grandes sofrimentos que nós temos hoje. Se nós formos olhar detalhadamente. Nós vamos conseguir perceber que muitas dessas causas. Ou pelo menos. Eu não vou dizer que 100% ou 80% ou 90%. Mas a grande maioria provém de alguns erros que nós estamos cometendo nessa própria existência. Eu lembro que algumas duas ou três reflexões que nós fizemos aqui. Eu falei sobre a era da regeneração. E eu lembro que algumas semanas atrás. Teve um companheiro aqui que falou sobre a entrada da era de regeneração. E essa era da regeneração vai se consolidar, efetivar e cerrar suas portas. A previsão, segundo trazido pelos benfeitores do espaço, é em 2057. Mas o que acontece? Em 2057 não vai ser uma coisa que alguém vem assim e fecha uma porta. Quem está aqui está. Quem não está não vai. Não é assim que funciona. Existe todo um preparo. E pela justiça divina existe uma necessidade de que nós tenhamos oportunidade da reencarnação para que possamos então melhorar, nos transformar, seguir em frente para que a gente possa adquirir valores espirituais para que a gente tenha condição então de adentrar essa vida espiritual e essa nova era de regeneração que vai se encerrar em 2057. Mas até lá, muitas dores, muitos sofrimentos, muitas coisas irão ocorrer necessariamente. Agora, o que vai nos dar condições de viver melhor até lá? É nos transformando. É nos melhorando com as oportunidades que nós temos de melhorar e de nos transformar para que a gente possa estar apto para quando chegar lá, estejamos bem para poder merecer ficar aqui. Então, eu digo uma coisa para você, milhares e milhares de espíritos ao redor do planeta, milhares, milhares, quando falo milhares é milhares, milhões mesmo, já estão reencarnando, já reencarnados, estão reencarnando e ainda vão reencarnar com esse objetivo de quê? De começar um processo nas últimas oportunidades de se transformar para que possam exercitar essa transformação espiritual para que possam adentrar. Muitos vão sofrer, muitos vão fazer algumas coisas, alguns vão falhar, outros vão ter sucesso e assim por diante. E todas essas pessoas trouxeram consigo, esses espíritos trouxeram consigo as suas tendências. aí sim é tendências do passado. Então eu tenho tendências, entre aspas, tenho tendências ao ciúme, tenho tendências a alguns comportamentos, mas nós nascemos com oportunidades de quê? De nos transformar, melhorar, exercer alguma coisa e fazer por onde merecer. Isso é um tema até para outra reflexão nossa. Então, como eu disse, e todos tiveram, têm e terão essas oportunidades de crescimento daqui até lá. Então, por exemplo, hoje eu estou com 66 anos, eu já estou tendo a minha oportunidade há 60 anos, por exemplo, desde que eu passei os meus seis anos, estou começando a refletir. Você tem essa oportunidade, outros têm, outros têm 70, outros têm 80, já estão trabalhando, então muitos tiveram, têm e terão oportunidade de se transformar. Mas muitos foram os que conseguiram realmente evoluir. Até que já retornaram para a parte espiritual, já tranquilos. Sabe, são espíritos bons que fizeram muito, trabalharam muito pelo benefício de muitas pessoas e muitos ainda vão conseguir. Deixa eu te perguntar, e nesse caso, esse exemplo que você deu, desse que já trabalhou, conseguiu ali se lapidar, foi um espírito bom, ele passa a reencarnar em outro mundo ou ele continua vindo nesse? Essa aqui é uma pergunta muito legal, eu acho que foi bom você perguntar. O que que acontece? Quando nós falamos de mundos de regeneração, nós temos que entender que nós somos desse planeta. E todos aqueles que lutarem para que continuarem, lutarem para que melhorarem, eles vão continuar por aqui. E com a responsabilidade desses, que eu falei que muitos já melhoraram, já retornaram, fizeram coisa e retornaram à parte espiritual. Você acha que eles vão ficar lá só esperando agora? Tocando harpa. Agora eu vou esperar o mundo de regeneração. Não, eles vão trabalhar. Eles vão trabalhar arduamente mesmo. Nas zonas umbralinas, vão trabalhar nas casas espíritas, incentivando, ajudando nos passos, ajudando na intuição, ajudando na inspiração, ajudando os seus tutelados, ajudando os seus parentes, os seus amigos. O trabalho deles vai ser incessante e eles vão trabalhar. E isso é relevante para que ele possa continuar aqui. Então o trabalho, o processo da regeneração, da transformação, para que possa adquirir a condição de estar aqui no planeta de regeneração, não se limita aqui na Terra. Retornou à parte espiritual, continue trabalhando. E se houver necessidade de retornar, nem que seja por pouco tempo, vai retornar e assim por diante. É isso que faz. Então, como eu disse, muitos foram os que conseguiram. Mas muitos foram também os que não conseguiram. E não conseguiram por quê? Porque muitos deles foram atraídos, foram negligentes com seus objetivos de melhorar e se deixaram cair por suas tendências. Gerando dor, sofrimento pelos erros que cometeram na sua juventude, na sua adolescência, na sua idade adulta e por uma série de outras coisas que a gente ainda vai até comentar daqui para frente. Mas muitos desses tiveram, falharam nisso aí. E o que aconteceu com essas falhas? Eles provocaram dores para si mesmo, provocaram dores para os seus familiares, provocaram dores para aquelas pessoas que os amam e provocaram dores naquelas pessoas que eles também amam. E as causas desse sofrimento, com certeza, está justamente aonde? Nos comportamentos adquiridos e que deixaram-se levar pelas tendências nessa existência. As dores e os sofrimentos estão sendo vistas aonde? Aqui. É por isso que estamos vendo nesse momento tanta dor, tanto sofrimento no mundo inteiro. Nós temos 8 bilhões de pessoas morando nesse planeta. E nós estamos vendo guerras, pessoas que estão incentivando guerra, pessoas que estão incentivando o abuso, pessoas que estão incentivando o uso das drogas, pessoas que estão incentivando isso. E todos aqueles que estão se deixando levar por isso, onde poderiam lutar para se transformar, pais que poderiam ajudar e apoiar os seus filhos no crescimento, no impedimento das suas tendências, estão falhando. Então são pais que, no futuro, vão sofrer em função da perda de um filho, filhos que vão depois se arrepender da função, ah, eu poderia ter sido melhor. Então é toda uma gama de resultados e isso não está na questão da vida passada, está nas situações, nos erros e nas causas que foram cometidas nessa. E todas essas pessoas, todos esses comportamentos indevidos que nós estamos vendo nos dias de hoje, a grande maioria deles, desses sofrimentos, são causados pelas situações que nós estamos vendo no dia a dia. Deixa eu te perguntar, você falando sobre essa questão do pai e dos filhos. Então, muitos pais, às vezes, que se queixam por uma procedência do filho, por uma falta de atenção. Às vezes, eu lembro até nos livros do Humberto de Campos, que o espírito volta querendo se comunicar com os filhos, que os filhos estão brigando pela herança, pensando só no materialismo. E aí o espírito reconhece que ele incentivou os filhos só para aquela área. Então, quando a pessoa fala assim, ah, eu devo ter atacado pedra na cruz na outra encarnação, ah, esse tipo de relação com o meu familiar aqui, com o meu filho, é resgate de outra vida. Nem sempre. Não. Ele poderia ter mudado a história, se tivesse tido um pouco de atenção com o filho ainda no início. Ender, uma coisa que nós temos que entender. O sofrimento, ele não acaba com a morte, a morte física. Ele continua existindo. Então, o que acontece? Esse pai, como você está trazendo como exemplo, que morreu, que deixou toda aquela coisa, não teve uma formação ideal para os seus filhos, que estão brigando pela herança. Esse pai, ele está sofrendo ainda. E esse sofrimento que ele está tendo no plano espiritual, e onde é que estava a causa desse sofrimento? Na existência que ele teve. Na última existência. Na última existência que ele teve e na existência que ele está tendo agora no plano espiritual, que ele está vendo o sofrimento, está vendo o erro. E provavelmente está se arrependendo de não ter feito. Se ele estivesse vivo ainda, ele estaria com o mesmo tipo de sofrimento. Não é porque ele morreu que ele vai dizer, ah, poxa, eu errei. Tudo bem, sabe? Então, o que acontece? Esse tipo de coisa que a gente tem que entender. O sofrimento não acaba com a morte. O sofrimento continua. Porque o espírito vai ver se os filhos brigando, o espírito vai continuar vendo as coisas que ele fez, os erros que ele fez. Poxa, eu poderia ter vivido mais, eu poderia ter feito isso, eu poderia ter feito aquilo. E isso acontece tanto em vida quanto depois que retorna. Então, nós precisamos entender que existem milhares e milhares de espíritos bons que nos ajudam nesse processo. Então, por exemplo, adquirimos, saímos da nossa infância, daquele período lúdico, né? Onde nós estamos, somos influenciados para nos melhorar, a nossa formação. Então, depois de sete anos começamos, a adolescência nós começamos quase que a despertar a nossa individualidade. E existem milhares e milhares de espíritos bons que nos ajudam. Porque se nós entrarmos sozinhos nessa, nós estaríamos praticamente perdidos. Mas existem espíritos bons, como a gente chama de mentor, existem espíritos familiares que nos ajudam, que nos ajudam, nos incentivam, nos inspiram, ativando as nossas tendências boas para que a gente possa conseguir. E eles nos inspiram, nos ajudam. Mas também existe, e muitas vezes nós vamos conseguindo, vamos melhorando, melhorando, melhorando. Mas existem milhares e milhares de espíritos no plano espiritual, que, digamos assim, são espíritos mauzinhos, que não querem a nossa felicidade. E que eles também, apesar do... eles nos influenciam mal. E muitas vezes nos querem mal. E incentivam, inspiram também algumas coisas para despertar, muitas vezes, aquelas tendências ruins que nós temos, que nós trazemos para cá. Então, é um conflito. E esse conflito, onde é que vai ser resolvido? Conosco mesmo. Com a formação que os nossos pais deram para a gente, da nossa individualidade, do nosso querer. Porque não existe nada que a gente faça de errado, que a gente não saiba que está fazendo errado. Então, aí, há uma decisão única nossa de tomar a decisão do que fazer. Se tomamos a decisão errada, a responsabilidade é nossa. E nós vamos sofrer no futuro. Então, esse é que é muito importante. E esses espíritos, como eu disse, se valem das nossas tendências. Eu até lembro, que falei algumas vezes aqui atrás, de que se a gente quiser saber o que foi na vida passada, vamos olhar para as nossas tendências. Você sabe das suas tendências. Se as suas tendências são de levar o amor, de levar a paz, de ajudar, de auxiliar, sabe? São essas tendências que nos impulsionam a ser bons, ajudar, como você está fazendo aqui agora, fazendo esse podcast, fazendo essas coisas, divulgando outras pessoas. Isso são tendências. Nós podemos saber que no passado, na vida anterior, nós tínhamos essas mesmas tendências e estamos trazendo para cá para reforçar e melhorar. Mas se as nossas tendências nos impulsionam para o mal, para os abusos de toda a ordem, para as malícias e tudo mais, nós podemos saber exatamente o que nós fomos. É uma questão, então, agora, daqui para frente, mitigar esse tipo de coisa que acontece com a gente e melhorar, para que a gente não venha a sofrer num futuro muito próximo. E é possível ter as duas, né? Sim, exatamente. É possível a gente ter aquelas tendências positivas, mas isso não nos transforma em santo, né? E, ao mesmo tempo, a gente ter aquelas outras, né, de vaidade, orgulho, ciúmes, né? E de onde você acha que vem as vaidades, o orgulho, o egoísmo, a intolerância, a impaciência? São tendências que nós trazemos, de junto conosco. E que isso faz parte do nosso objetivo como encarnado, de tratar isso, de melhorar. São essas oportunidades que nós temos. Então, o que acontece? Nada acontece com a gente, ah, olha, você vai lá, você vai ser assim. Não, nós temos, além de nós termos que reparar algumas coisas do passado, que isso é fato, nós temos a responsabilidade de evoluir. Porque se a gente viesse aqui só para pagar, não faria sentido. Não é verdade? Perfeito. Então, e tudo isso gera um círculo vicioso de dor e sofrimento que só vai aumentando, alastrando. E, como eu disse, como isso vai acontecer? Vai saindo da família, da sociedade, do ciclo, do trabalho, da cidade, do país, e chega no planeta todo esse círculo vicioso. Então, daí, então, a necessidade do reajuste, do reparar, de passar, de parar e pensar, onde que eu estou errando? Como que eu posso evitar o meu sofrimento daqui a dois anos? Daqui a três anos? Daqui a quatro anos? Daqui a cinco anos? Ou na minha velhice? Como que eu posso estar dando? O que eu estou fazendo errado? O que eu estou sofrendo? Ah, eu perdi o meu emprego, fui demitido, mas vamos refletir por quê? Ah, porque foi erro do passado que eu fiz isso? Não. Alguma coisa aconteceu de errado agora. Por que eu não me dediquei mais? Por que ele não faz isso? Relacionamentos que se acabam. Existe, tem um juiz que uma vez falou, acho que é o José Carlos de Luca, ele disse que nos tribunais onde ele atuava, os casais nunca se falavam tanto brigando do que depois de separado. Eles não se falavam antes, mas se falam mais e discutem mais e reclamam mais e se odeiam mais depois que separam. Então, por que esses motivos? Por que o sofrimento? Então, se eu começar a voltar como se fosse na linha do tempo, eu consigo ver o tanto que eu estou sofrendo e por que eu estou sofrendo. E você falando sobre essa questão aí, até do trabalho profissional, aqueles que dizem assim, ah, tudo dá errado para mim, tal, na questão financeira. Existe um determinismo para que a pessoa seja pobre, vamos dizer assim, ou mesmo que ela tenha traçado um planejamento para ter uma vida mais simples, ela pode ter um esforço e se empenhar, se dedicar para mudar a sua situação, né? Como saber? Porque às vezes a gente vê, né, que a gente escolheu uma prova, passar pela miséria ou passar pela riqueza. E como saber? A gente consegue mudar isso nessa existência? Olha, a gente não pode admitir nunca que existe uma regra definida para isso. Ah, eu nasci pobre porque foi rico. Eu nasci rico porque eu fui pobre. Aí eu nasci pobre porque eu tenho uma missão, nasci pobre porque eu tenho outra. Tudo varia, tudo depende da necessidade que nós temos. O que eu estou trazendo aqui hoje é uma necessidade assim no conjunto, né? Não estou nem referenciando a questão de vida passada, do que eu fiz antes ou não. Eu estou dizendo que nós estamos numa era de entrada da regeneração. Então, milhares e milhares de espíritos reencarnados ao redor do mundo, como se fosse assim, gente, vamos lá, vocês têm a última oportunidade de se melhorar. Os trabalhadores da última hora, né? Os trabalhadores da última hora, bem lembrado, é isso mesmo. Então, o que acontece? Nós precisamos fazer. Então, precisamos trabalhar, independente do que eu fiz no passado ou não. Independente do que eu, entre aspas, mereço ou não. Eu tenho aqui essa última oportunidade. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que me melhorar, me transformar, me evoluir, me aprender e uma série de coisas. Então, com tudo isso, eu digo a você, muitos e muitos espíritos conseguiram. Já retornaram ao espato espiritual, como eu disse, e estão lá trabalhando ativamente, ajudando outros que estão aqui, muitas vezes filhos ou espíritos afins, ajudando para que possam melhorar. Então, eles saíram dessa existência agora muito melhores do que chegaram. Independente do que tenha sido no passado ou não. Então, eu trouxe também, como apoio para que a gente possa conversar hoje, um trecho, dois versículos do capítulo 12 da epístola de Paulo de Tarso aos hebreus, onde ele fala ao povo hebreu sobre como que Deus trata a gente sobre os sofrimentos. E olha que Paulo de Tarso falou isso nessa carta há quase dois mil anos. Ele escreveu essa carta aos hebreus aproximadamente no ano 70 d.C. Então, nesse capítulo 12, Paulo de Tarso fala sobre vários assuntos. E esse em especial, onde tem esses dois versículos, ele fala que Deus o se utiliza, de algumas correções, de alguns processos de dor e de sofrimento, como sendo uma correção para os seus filhos. E ele fala isso de uma forma muito bonita, quando ele diz o seguinte, no versículo 7 e 8. Permita ler aqui. Ele diz o seguinte. Ele alerta ao povo hebreu. E ele depois diz o seguinte. Se vocês não são corrigidos, como acontece com todos os filhos de Deus, então vocês não são filhos de Deus. Vocês são filhos ilegítimos. Então, nessa recomendação de Paulo de Tarso, ele mostra que o sofrimento que aquele povo, há quase dois mil anos atrás, estavam passando, que ele mostrava que aquele sofrimento é um processo de correção que aquelas pessoas precisavam ter para que pudessem melhorar. Então, isso já é um processo muito antigo. E ele diz também, o principal, de que a dor e o sofrimento que nós estamos passando, é um processo de correção, de que Deus está dando como oportunidade para a gente. E Paulo recomenda ainda ao povo hebreu que nós devemos aceitar, muitas vezes, essas vicissitudes, em função de quê? Em função da necessidade que nós temos de corrigir. E ele finaliza esse capítulo 12, dizendo o seguinte, em verdade, toda a correção no presente não parece ser de gozo, senão de tristeza e dor, mas depois produz um fruto pacífico de justiça em todos aqueles que exercitam com carinho e resignação. Ele diz, portanto, tornar e levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Isso é, de uma certa forma, o que ele mostra para a gente? É o seguinte, sabe que nós precisamos ter isso, ter esse conceito de nos melhorar, achando que realmente Deus está dando essas oportunidades para a gente. E se nós estamos sofrendo, justamente é por um motivo, realmente, dessa encarnação. Então, mas nos dias atuais, se a gente pegar essa carta de Paulo, a gente vê que nos dias atuais nós estamos passando justamente por tudo isso. Então, essas palavras de Paulo, elas soam como se fosse um bálsamo para a gente, nos dando a sensação de que Deus está ao nosso lado, de que nós estamos tendo oportunidade de nos melhorar, de transformar, e não simplesmente, como eu disse lá no começo, aceitar que é um karma, que é coisa do passado, que é assim mesmo. Sabe aquele coisa de Gabriel, eu nasci assim, vou morrer assim, sabe aquele desenho animado, ó dor, ó céus, ó vida. Não é assim, nós temos que agir. Nada, de uma certa forma, vem de graça, né? E embora estejamos sofrendo neste momento, nós sofremos, então, podemos entender que nós estamos sofrendo por uma causa justa. Porque Deus é justo. E como eu disse, a grande maioria, não vou dizer 80, 90, 100, nem 70, mas a grande maioria é em função de falhas que nós tivemos na atual existência. Eu achei interessante até que no capítulo, né? Nesse item das causas atuais das aflições, né? Está dentro do capítulo 5, né? Quinto do Evangelho, Senhor e Espírito. Um bem-aventurado os aflitos. Isso, e lá diz assim, sobre as uniões por interesse, né? Então tem muitas pessoas, às vezes, que estão sofrendo num relacionamento amoroso, um casamento, qualquer espécie de relacionamento, porque escolheu não pelo amor? E aí atribui, ah, eu conheci em outra existência, acha que é algo de outra vida, mas não. Às vezes é justamente por ter escolhido por algum interesse material ou por vaidade e vem essa dor nessa existência? Olha, isso é possível. Como eu falei, não existe uma regra para isso. Mas se você for por essa vertente, pode ser até que sim. Que a pessoa, o que acontece? Dentro das suas tendências, em vez dela optar por um relacionamento sadio, se essa pessoa depois que escolheu essa pessoa rica por um interesse, em algum momento, então você veja que ela errou nessa existência. Não foi a causa do passado. Ela errou nessa existência, porque ela poderia ter optado por escolher uma outra pessoa, pelo amor, conviver, crescer, evoluir, se... Mas ela optou pelo... Isso é o quê? O despertar de uma tendência do passado. Então ela optou por esse erro. Então ela vai pagar as consequências. Em algum momento, essa dor vai aparecer. Em algum momento, esse arrependimento vai aparecer. Seja no sofrimento, pelo desprezo, pelo desprezo dos pais, dos familiares, dos filhos, pela revolta. Algumas coisas podem acontecer, não estou dizendo que vai, mas podem acontecer em função de uma escolha errada. Mas essa escolha foi feita nessa existência. Agora, se ela merecia isso, se ela merecia isso, se ela tinha que escolher isso, se ela tinha que fazer aquilo, isso é uma outra história. A pessoa só vai ter certeza quando voltar para o plano espiritual, né? Provavelmente, sim. Ou então, como não caiu dentro de uma realidade. Mas provavelmente o arrependimento vai vir. O sofrimento pode vir. A dor pode vir. E se ela analisar, assim, onde é que apareceu isso? É de vida passada? Não. Foi de uma escolha errada que fez agora no presente. Nessa própria encarnação. Então vê que nessa situação vem corroborar com o que nós estamos fazendo aqui. A muita gente fala que eu fui infeliz no meu casamento. Então procura verificar quais foram os motivos que o levaram a se unir com essa pessoa. Foi por interesse? Foi por imposição dos pais? Foi por um sentimento meu? Ou por um problema que eu tenho? De afinidades que eu tenho? Ou de interesses? Não importa. Mas se eu tomei uma decisão errada, isso, em algum momento, pode trazer dor e sofrimento para mim. Perfeito. Então nós temos que começar urgentemente a identificar os processos, esses erros, essas decisões que nós tomamos, para que a gente possa ter condição, então, de começar o processo de correção. Eu tenho um amigo meu chamado Olavo. Acho que eu já contei algumas coisas aqui dele. Ele me contou um caso bastante interessante que tem muito a ver com o que nós estamos conversando aqui. Ele me contou que esse tipo de coisa, isso que ocorreu com ele, retrata muito bem o que nós estamos falando aqui. Ele viveu na sua infância, na sua juventude, adolescência, até na idade adulta, ele viveu fazendo essas coisas, escolhas erradas, processos menos dignos. Ele era um excelente oleiro. Ele trabalhava com barro, fazia vasos daqueles mais lindos e bonitos do mundo, ganhava muito dinheiro. Mas ele teve uma série de opções erradas. Casamentos errados, coisas erradas, escolhas erradas. E acontece, isso, como nós falamos agora no caso dessa mulher, ele também veio a cair, a começar a sofrer de uma forma intensa. Até que ele veio começar a adoecer mesmo. Já na idade dos seus 40, 40 e poucos anos, quase 50, ele veio a sofrer muito em função dessas escolhas e desses erros do passado. E veio a ficar acamado. Não podia mais trabalhar. O máximo que ele conseguia andar, com algumas muletas, algumas coisas, procurou os amigos, os amigos sumiram. Procurou os familiares, os familiares também sumiram. E começou, teve que andar pedindo dinheiro e algumas coisas. E chegou um determinado momento que ele, por alguma coisa, até mesmo por questão de fome, tontura, terminou caindo e quebrando uma perna. E em função disso, ele teria que ficar meses acamado. E sem saber como ter ajuda, como se sustentar. Então, o sofrimento atingiu um ápice na vida dele de uma forma intensa. Então, ele já estava prevendo um longo período de grande sofrimento. Então, ele tomou a decisão de pedir adeus alguma coisa. Sabe, parece que chega um ápice da dor e do sofrimento, onde a pessoa chega um ponto que parece que abre o seu coração e pede ajuda. E foi o que aconteceu com esse meu amigo. Ele pediu ajuda. No momento de ele se deitar e dormir, ele fez uma prece muito profunda e, sabe, nas lágrimas mesmo, pedindo a Deus que o ajudasse. Que o ajudasse a ter uma saída para aquilo. E como a gente sabe que o plano espiritual é muito bom, no momento que ele dormiu, então, ele, de repente, teve um sonho. De que um anjo do Senhor chegou até ele, o despertou e ele, assustado, olhando para saber quem era, e ele disse o seguinte, e então esse mensageiro do céu conduziu, então, ele, assim, até a sua oficina, onde ele fazia todos aqueles vasos, aquelas coisas lindas. E o mensageiro, assim, olhou, aquele anjo perguntou para ele, Olavo, como que você faz vasos tão lindos, tão perfeitos, tão maravilhosos? E ele, assim, ainda meio assustado, ele falou, ah, sabe o que eu faço? Aí, quando tocou naquele lado profissional dele, que ele tinha amor por fazer, ele falou, não, sabe o que acontece? Eu pego o barro ainda impuro, cheio de impurezas, e eu começo a amassar, esfregar, bater, 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 e faço o processo, jogo isso, jogo aquilo, arranco as impurezas, faço, passo por um processo, provavelmente horas, e às vezes até dois, três dias, amassando, batendo, até que o barro fique bem limpo, sabe? e fica de uma homogenação, assim, de uma forma bem plena. E depois disso eu começo a moldar ele na forma que eu quero. E depois que eu moldo o barro, ele está ali, fresquinho, eu coloco ele no forno, aquele calor infernal no forno, e coloco ele lá. Ele passa quase uma hora, duas horas naquele fogo infernal. E eu tiro esse vaso, e depois eu passo aquela porcelana, para poder ficar vitrificado, e devolvo ele novamente para o vaso, para o forno, para o forno. E mais uma vez, aquelas temperaturas altíssimas, aquele fogo infernal, e muitas vezes que eu tiro aquele vaso, alguns deles quebram. Eles não conseguem suportar aquele calor intenso. E o anjo, ele explicando para o anjo o que acontecia. Aí ele falou assim, mas no final, aqueles que conseguem suportar tudo, eles se tornam lindos e maravilhosos, como você está vendo. Então, aí o que o anjo então disse para ele, meu filho, é assim que Deus nos trata. Muitas vezes tomamos caminhos que nos enchem de impureza, que nos enchem de mágoa, de dor, de sofrimento. Então, muitas vezes, nós nos sentimos também como se fosse uma mão pesada de Deus, nos amassando, nos pegando, nos pressionando para tirar, estirpar de cada um de nós todas essas impurezas. E depois, Deus amorosamente tenta nos moldar de uma forma melhor. E muitas vezes, nós somos lançados no forno das aflições, no calor da dor. Muitos são os espíritos que não conseguem resistir. Mas aqueles que resistem, eles conseguem brilhar. eles conseguem sobreviver e conseguem reparar tudo aquilo que eles fizeram, seja de erros, que alcançamos nessa atual existência. Então, isso significa que todos nós temos a oportunidade de nos tornarmos vasos perfeitos. Só depende da nossa resignação. Só depende da nossa obediência. Só depende do empenho que nós colocarmos em cada um de nós de entendermos aquilo que nós precisamos mudar em nós para nos tornarmos melhor. Então, essa história que esse amigo meu me contou, e muitas vezes, nós nos encontramos assim. Nós nos encontramos, somos despertados, muitas vezes, pela dor, e nós somos surpreendidos. Mas por quê? E muitas vezes, nós estamos sendo amassados, pressionados, e depois, aquele calor da dor, nós não sabemos por quê. Então, é o momento que nós temos que pensar, é o momento que nós temos de refletir. Onde? Por que eu estou passando por isso? Isso não é de vida passada. Porque se fosse de vida passada, por que eu ia passar só agora? Então, é esse tipo de coisa que nós temos que começar a pensar. E muitas vezes também, Edwin, são muitas vezes que nós também não conseguimos entender os motivos da nossa dor. Quando nós conseguimos entender, no motivo da nossa dor, nós optamos. Vou seguir. Vou corrigir. Vou suportar. Porque senão, eu vou quebrar. Como quebrava os vasos no forno. Eu não vou ficar perfeito, eu não vou ter condição. E eu vou retornar à pátria espiritual sem ter conseguido. Perfeito. E muitas vezes, Alan, sabe que, eu imagino que, a dor e o sofrimento também é um modo de nos alertar que nós estamos no caminho errado, né? Assim como a enfermidade no corpo, nos alerta através da febre, né? Exatamente. a gente está com febre, é um reflexo de alguma coisa que está acontecendo no nosso corpo que está nos avisando. E, às vezes, a gente está indo por um caminho errado da nossa vida, que não era o caminho que a gente devia seguir, e a gente está sentindo ali uma dificuldade, uma enfermidade, ou um desafio de convivência. E, o que você está nos falando é o quê? Para a gente olhar para dentro de nós, né? O que nós estamos fazendo de errado que está fazendo eu resvalar e estou me ferindo ali? Seja até fisicamente mesmo com uma enfermidade ou moralmente, né? Exatamente. E, olha, a partir do momento, eu vou pegar esse ponto que você falou do despertar pela dor, eu vou passar um pouco mais adiante, eu falo um pouco mais sobre isso. Mas uma coisa que nós temos que ver é o seguinte, o sofrimento ele traz experiência. Existe uma passagem de Paulo de Tarso que eu até usei com meus alunos lá na Seara, eu trouxe uma passagem onde o Paulo fala devemos gloriar nas tribulações, porque as tribulações traz a paciência, a paciência traz a experiência e a experiência traz a esperança. Então, muitas são as pessoas que conseguem despertar, conseguem viver e conseguem suportar e conseguem evoluir. Outras não, outras se quebram, como eu falei, com a questão do vaso. Então, essas experiências vão se servindo como um instrumento de correção para cada um de nós. Então, tem um ditado, uma frase muito bonita, eu lembro que há muitos anos atrás, eu disse para você que eu nasci no berço espírita, mas quando eu tinha acho que 17, 18 anos, eu conheci uma seita religiosa chamada Perfect Liberty, muito legal, muito espiritualista, fantástico. E como eu acho que eu sempre tive essa tendência de falar, de fazer, eu quase me tornei mestre dessa seita espiritual japonesa. mas tem uma frase que tinha lá num calendário deles, que é uma frase que eu uso até hoje na minha vida, eu nunca esqueci. Eu até anotei para não esquecer. Ele diz o seguinte, essa frase, ele estava num calendário deles, ele diz o seguinte, às vezes não se consegue fazer o que a primeira vista parece fácil, bem como muitas vezes o fracasso pode ser a base do êxito. Portanto, viva, trabalhe e se transforme para que cada dia passado possa se tornar um sonho de felicidade e de que cada dia futuro possa se tornar uma visão de esperança. Então ela vem justamente nisso, na tribulação, na paciência, na experiência e na esperança. dessa forma nós podemos então ter a certeza de que nós vamos conseguir. Nós vamos conseguir. Ou vamos conseguir, ou vamos conseguir. Mas como eu disse, muitos não vão conseguir e muitos retornarão à pátria espiritual e não é o nosso tema de hoje, mas em algum momento a gente sabe o que vai acontecer com esses que forem renitentes, que não aproveitaram e que não conseguirem. Então, como eu disse, no capítulo 5 do Evangelho, como nós falamos, onde tem lá Bem-aventurados os aflitos, onde o Cristo faz uma promessa dizendo o seguinte, dizendo que Bem-aventurados os aflitos porque serão consolados. Então, para poder a gente ter um conceito melhor de aflição, como sendo dor, sofrimento, eu fui buscar no dicionário. Então, procurei lá no La Rousse Cultural. Aí estava lá, vou procurar aflição. Aí lá, do latino, afflictione, com quatro definições. Olha o que ele faz. Primeiro, agonia, tribulação, angústia e sofrimento. Dois, tristeza, mágoa, pesar e dor. Três, cuidado, preocupação, inquietude e ansiedade. E quarto, padecimento físico, tormento e tortura. Olha quanta coisa que tem, que você pode ver, que a questão da aflição pode trazer como abrangência. Então, como nós vimos, aflição é sofrimento, aflição é dor. Então, quando Jesus disse bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados, ele não se referiu de uma certa forma a todos aqueles que sofrem, porque todo mundo sofre. O rico sofre, aquele que é malzinho sofre, aquele que é bonzinho demais também sofre, aquele que mata sofre, enfim, todo mundo aqui no planeta sofre, todo mundo sofre. Sejam os ricos, como eu disse, sofrer, uma coisa que eu digo, todos nós sofremos. Agora, existe uma coisa que é muito importante, existe o mal sofrer e o bem sofrer. O mal sofrer é como aquele vaso que se quebra, que se rejeita, não quer, não aguenta, não suporta. E o bem sofrer é aquele que se resigna, é aquele que é obediente e procura entender os benefícios. Então, são para esses que bem sofrem é que o Cristo disse que a consolação viria, que a consolação viria. Então, a primeira vista parece até estranho a gente falar um pouco sobre esse mal, esse sofrer como sendo uma forma de se consolar. Mas, na verdade, não é isso. Esse sofrer é uma consequência daquilo que nós fizemos, que nós estamos sofrendo, mas com o objetivo de nos melhorar. Então, nós temos, essa é o despertar da dor. Então, procurar entender, onde é que estão essas causas? E essas causas, como eu disse, normalmente estão onde? Na nossa atual existência. Nós vamos falar um pouco mais à frente. Então, são poucos os que procuram identificar essa causa. Eles preferem atribuir, como eu disse, a sorte, a... Ah, que Deus não foi isso, que eu fui malzinho na outra encarnação, que eu tirei pedra na cruz, sabe? Todas essas coisas. Então, a gente usa isso muito como amuleto. E poucos também são aqueles que elevam suas preces a Deus, como esse amigo meu, Olavo pediu com fervor e ele recebeu essa visita desse anjo amigo que pôde mostrar para ele. Então, o que acontece? O processo também nosso de entendimento, de descoberta e de identificação dos nossos erros, onde nós erramos, porque muitas vezes nós não sabemos, erramos por ignorância. Erramos por ignorância, erramos por influência, erramos por mal orientação, por problemas dos nossos pais, enfim, nós vamos falar um pouco mais para frente sobre isso. Mas, agora, quando nós começamos a sofrer, nós devemos primeiro, no momento das nossas preces, não pedir Deus, me ajuda, me cura, faz isso, faz aquilo, não é isso que nós temos que fazer, entender por que eu estou sofrendo. Muitas pessoas também vão às casas espíritas, recebem o passe, recebem, quando o passista levanta as mãos, cobre, cheio de amor, faz a imposição dos passes, aquela pessoa recebe daquele bálsamo, aquela energia, sai dali, maravilhado, com as palestras, mas continua errando, continua fazendo o mesmo erro. Então, e as palestras espíritas, elas têm esse objetivo de fazer com que as pessoas despertem, fazer com que as pessoas introduzam dentro daqueles exemplos que são dados, das histórias que são contadas, dados os exemplos da palestra, do perdão, do amor, da tolerância, da paciência, tudo isso que são passados, que essas pessoas possam ver, através dessas palestras, descobrir o motivo da sua dor, e ajudado pelo plano espiritual, ajudado por seus mentores, e ajudado por toda uma assistência de passes, de palestras, que eles possam começar a se incentivar. Mas muitos, quando estão começando a melhorar, saem, e depois voltam, recebem o passe, fazem isso, saem, voltam, e ficam nesse círculo vicioso de sofrimento e de dor. Então, é preciso despertar, para que a pessoa possa começar. O Chico Xavier falava, que o maior sentimento que os espíritos que desencarnavam vinha falar para ele, era do arrependimento, com a noção do tempo perdido. E muitos de nós vêm, reencarna, desencarna como espíritos estacionários. A gente evolui quase nada, só adquirindo experiência das dores que vivenciou, mas se a gente tivesse um esforço um pouco, o livro dos espíritos diz que bastaria um esforço até mínimo da nossa parte para que a gente progredisse. Então, eu acho que esse diálogo, isso que você está trazendo para nós, é para que a gente possa ter essa noção, não só quando a gente já estiver em espírito, fora da matéria, e se arrepender, que a gente possa começar hoje a nossa caminhada para melhorar, seja, penso eu, independente de quanto tempo nos falte, seja alguém com mais idade, alguém mais jovem, a gente não sabe quanto tempo de encarnação a gente ainda tem, mas se a gente se empenhar com determinação, a gente pode mudar nossa realidade no futuro. Olha, isso que você falou é uma grande verdade, por que esperar retornar na parte espiritual para poder se arrepender? Por que nós não podemos fazer isso agora? Mas isso é uma questão também, muitas vezes, de formação das pessoas. Muitas pessoas também sofrem, 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 e nunca vão descobrir o motivo das suas dores, embora tenham consciência disso. Se você perguntar, por exemplo, a todas essas pessoas que morreram ou que retornaram para o hospital e se arrependeram, se você puder fazer uma pesquisa com ele, eu tenho quase certeza de que quase 90% dessas pessoas vão dizer que quando estavam encarnados sabiam o que estavam fazendo, sabiam o motivo da sua dor, sabiam o motivo do seu sofrimento. Pela questão da vaidade e o orgulho, não assumiam e não davam, como se diz no jargão, não davam o seu braço a torcer. É, tem uma frase que é muito bonita que diz o seguinte, isso também é uma coisa que eu uso muito em algumas reflexões que eu faço, não só em sala de aula, mas também em palestra, que diz o seguinte, a dor ela é a mensageira da necessidade que nós temos de mudar. O sofrimento é opcional. Então o que acontece? Quando nós, isso é uma frase, isso é tão verdadeiro, porque no momento que chega a dor, nós estamos lá, bonitinhos, fazendo suas coisas, fazendo seus erros, fazendo suas coisas, fazendo muita coisa e não damos ver, mas no momento que chega a dor, ela avisa que nós temos alguma coisa de mudar. e quando eu falo que o sofrimento é opcional, é pelo seguinte, porque no momento que eu percebo, chega a dor, eu percebo, identifico o meu erro, qual a minha obrigação? Reparar. Eu tenho que reparar, ajustar, sabe, se eu tiver que pedir perdão, eu vou pedir perdão, se eu tiver que ajustar, ajudar, eu vou ajudar a quem eu prejudiquei, se eu tiver que amar, eu vou amar a quem eu prejudiquei, e esse processo, esse processo, essa atitude positiva de mudar, ela não traz dor, ela não traz dor, ela não faz a gente sofrer, porque nós estamos impulsionados e motivados por uma correção e um trabalho, isso se chama trabalho, e nesse momento que nós nos lançamos no processo de recuperação e de reajuste e de melhoria, a partir daí, como eu digo, eu costumo dizer, tudo converge a nosso favor, os espíritos nos ajudam, as pessoas começam a ver as nossas mudanças, as pessoas começam a olhar de uma forma diferente para a gente, as pessoas começam a ver que nós melhoramos, as pessoas, então tudo age a nosso favor, quando eu disse que o sofrimento é opcional, é porque, porque você pode optar pelo sofrimento, ah, mas é que é karma, é isso mesmo, é coisa da vida passada, então o sofrimento é opcional, agora, ninguém está dizendo que vai ser fácil reparar, isso depende muito da gente, e agora, como o Cristo diz, muita gente fala, orai e vigiai, orai e vigiai, mas não é, é vigiai e orai, Cristo foi muito sábio nisso, ele vigia, olha, ajusta, trabalha, corrige e ora, e peça a Deus para os ajustes para você. Sabe que é interessante, você falando dessa questão da dor, que todos nós vamos ter, e do sofrimento, que é opcional, né, quando você citou uma passagem aí de Paulo, que ele disse, que a gente, para ter a paternidade, eu interpretei dessa forma, né, você me corrija se eu estiver errado, para a gente ter a paternidade divina, reconhecer Deus como nosso pai, nós temos que aceitar ali o seu puxão de orelha, a sua bronca, as dores que ele nos manda, e você falando sobre essa dor e o sofrimento, eu imagino que é a mesma coisa como um amigo meu que vai para a academia e depois ele fala que está com dor da academia, às vezes está com dor na perna, está com dor no braço, você vê que é uma dor, mas ele não murmura, é uma dor prazerosa, porque ele reconhece que aquilo vai trazer benefício, vai trazer benefício, então muitas vezes a nossa dor dessa encarnação é uma questão também de ponto de vista, né, porque se a gente olhasse para o nosso espírito imortal, a gente ia até se alegrar na dor, né, porque a gente ia falar assim, meu, eu estou sofrendo, eu estou tendo que ser mais tolerante, eu estou tendo que ser mais paciente, desenvolver essas virtudes, mas hoje eu estou sofrendo, mas amanhã eu vou ter o benefício, né, de poder avançar um pouquinho mais, né, e eu imagino o, como a gente tinha até mencionado antes em off, o Jerônimo Mendonça, né, o gigante deitado, né, então eu imagino assim, ele tinha ali os seus desafios, né, como a limitação física ali, cego, foi perdendo a vista, o pessoal levava ele, tem até vídeo no YouTube, né, o pessoal levava ele numa cama, para dentro das casas espíritas, para ele fazer a palestra ali deitado, né, e eu imagino que ele, ele resgatou ali, ele, ele deu um significado para a sua existência, e no plano espiritual hoje, ele deve, imagino eu, agradecer, essa dor que ele teve, porque o espírito pôde ser lapidado, né? Olha, a gente tem que distinguir muito bem as coisas, dor é uma coisa, sofrimento é outra, o sofrimento pode ser causado pela dor, mas a dor não necessariamente significa que nós vamos sofrer, justamente por causa disso, a dor, ela vem, então o que acontece, no momento que eu sei que eu estou passando necessidade, eu estou passando por problema, alguma coisa, mas eu sei onde é que eu posso corrigir, eu sei como que eu posso melhorar, eu vejo uma expectativa, uma expectativa melhor lá na frente, em função daquilo que eu quero fazer e melhorar, eu vou em frente, ele pode doer, mas eu sofrer ou não vou sofrer? Porque sofrer é diferente, é igual a questão da culpa e o remorso, você pode ter culpa, puxa, eu errei, meu, eu errei, agora desculpa, eu quero melhorar, eu quero fazer, então você, a culpa você pode ter, e você pode reparar em função da culpa que você teve, mas agora remorso? Ai, porque eu não devia ter feito isso, eu não devia ter feito aquilo, eu não devia, sabe, isso é remorso. Não auxilia em nada. Não auxilia, não muda nada a nossa vida, não repara, o remorso não repara, o remorso não corrige, o remorso só nos atrasa, então dor e sofrimento, a culpa e remorso, a gente tem que distinguir isso aí. Nessa questão do remorso, seria interessante a gente olhar para um olhar até, um tema que, a gente às vezes tem até cautela de abordar, mesmo no meio espírita, daqueles que praticam o aborto, porque para aquela pessoa que praticou o aborto, infelizmente optou por essa escolha, ela pode em determinado momento ter o remorso daquilo que ela fez, mas só se lamentar não vai resolver, o que essa pessoa poderia fazer, e qual que são as consequências? Um ponto muito bem levantado, eu já tive oportunidade de algumas vezes conversar sobre isso, discutir sobre isso, e tentar trazer para as casas espíritas uma forma mais humana de falar sobre o aborto, mas não deixar de falar. Algumas pessoas usam um artifício dizendo o seguinte, eu até digo assim, talvez não sejam os espíritas mais, como é que se usa, espíritas talvez mais evoluídos, mas talvez aqueles novos espíritas que ainda trazem consigo alguns conceitos, preconceitos, algumas coisas que possam constranger. Muitas dessas correntes espíritas ou pessoas, ele diz assim, não, não podemos falar sobre isso no aborto, não podemos falar sobre o aborto nas palestras, porque pode ter uma pessoa lá que abortou, e ela vai se sentir culpada, vai se sentir remorçada. Então o que acontece? Eu falo, mas e se por acaso tiver lá na plateia uma mulher que está prestes a abortar, e quando nós falamos sobre o aborto, sobre os malefícios do aborto, uma coisa, falamos com calma, com paz, com serenidade, pode ser que ela não aborte. então isso é o que nós temos que ter em consciência, não falar levando as nossas opiniões, mas levando à luz da doutrina espírita, levando de uma forma simples, serena, para que essas pessoas possam ter. Então no momento que nós falamos sobre isso, tanto aquela que fez, ela pode ser que ela não venha a ter mais germosso, ela pode sentir a culpa, mas possa se transformar em fazer o que? Em se reparar, ajudar, ajudar outras crianças, ter atividades voluntárias que possam se regenerar, cumprir, fazer, crescer. Então nós vamos ter o crescimento, não mais um remorso de uma mulher que fez um aborto. A culpa ela pode carregar para o resto da vida, isso não é problema. A culpa ela vai ter sim, mas ela pode ter oportunidade de reparar. E aquela que assistiu, que estava prestes a fazer um aborto, não vai fazer em função daquilo que foi dito. Então, isso nós podemos trazer para o lado do aborto, podemos trazer para o lado do suicídio, podemos trazer para o lado das depressões, e uma série de coisas que estão ocorrendo hoje em função de erros que nós estamos tendo na nossa vida, nos dias de hoje. Então é muito importante que a gente discuta tudo isso. Sabe? É muito importante. Teve uma... Eu lembro que alguns anos atrás eu estava lá na Seara Bendito fazendo uma palestra sobre o Dia das Mães. E eu falei uma série de coisas sobre o Dia das Mães. Falei sobre o amor que devemos ter com as mães, alguma coisa... Mas também falei do amor que a gente deveria ter com as mães que não obtiveram sucesso no seu processo, e assim... Falei de uma forma muito gostosa. Falei das mães que erraram, falei das mães que tiveram sucesso, falei da alegria, falei da fome, enfim, falei de uma série de coisas. E quando eu terminei a palestra ficou uma mulher lá me esperando. E ela chegou para mim e falou de uma forma até um pouco ríspida. E falou para mim assim, olha, eu queria dizer uma coisa para você. Tudo isso que você falou de mãe, a minha mãe não foi nada disso para mim. Na hora... Acho que a espiritualidade dentro de uma casa espírita parece que te ilumina, né? Aí eu falei para ela assim, você tem filhos? Ela falou, tenho, tenho dois. Eu falei, poxa, então vamos fazer o seguinte, faça tudo pelos teus filhos. O possível e o impossível. Para que eles possam ser felizes e para que eles nunca na vida possam fazer isso que você está fazendo. Dizendo que tua mãe não fez nada por você. Ela simplesmente começou a chorar, me abraçou e foi embora. Então, sabe, agora, a mãe dela errou. A mãe dela provavelmente vai ter a oportunidade de reparar. Mas ela não pode ficar nesse conceito do erro e começar a errar, errar, errar com seus filhos. Ela teve esse momento de despertar. Poxa, graças a Deus foi isso. Mas isso eu falei dentro de uma casa espírita, dentro de uma sala de assistido. Como eu falei de suicídio alguma outra vez e que uma pessoa veio falar para mim, ah, olha, você falou hoje aqui, eu estava prestes a me suicidar e eu não quero mais isso. Agora, por que não trazer esses temas? Por que não trazer nas palestras as causas atuais do nosso sofrimento? Para que as pessoas despertem para isso. Para que elas possam ver o que elas estão sofrendo hoje não é simplesmente coisa do passado e ficar se blindando de tudo isso, arrumando como se fosse uma tela de proteção para que não venha mais sofrer. Como se a gente deixasse o nosso barco à deriva, né? Solto. E falando assim, ah, eu tenho que só suportar o que vai vir pelo que eu fiz antes. Mas não, né? A gente pode ajustar o leme, a vela ali e escolher um local melhor para o nosso barco seguir, né? Eu recomendo a todas as pessoas que estão nos assistindo que possam adquirir um livro e esse livro é um livro que é base para o estudo da Escola de Educação Evangelica, que inclusive é um dos nossos alunos lá do primeiro ano que eu carinhosamente chamo eles de formandos de 2025. Porque eles começaram agora em 2023, 2024 e se formam em 2025. Existe lá um livro chamado Manual Prático do Espírita. Não sei se as pessoas conhecem, mas eu acredito que você deva conhecer esse livro que é um livro muito legal. Foi escrito há muitos anos. Então, o Ney Prieto no capítulo 5, no capítulo 6 desse livro Manual Prático do Espírita, ele tem como título Conhecer-se Pela Dor. É um capítulo específico que ele orienta, como sendo Manual Prático do Espírita, ele orienta também as pessoas a se conhecer pela dor. E ele referencia esse capítulo 5 do Evangelho, Bem-aventurados os Aflitos. E ele diz o seguinte num trecho desse capítulo 6. Todos quantos sejam feridos no coração por reversos e decepções da vida, consultem serenamente as suas consciências, remontem pouco a pouco às causas dos males que afligem e verão se na maioria das vezes não poderão confessar. Ah, se eu tivesse feito isso. Ah, se eu não tivesse feito aquilo. Então, essa que é a forma que ele recomenda. E ele, e se nós então analisarmos toda essa dor, esse sofrimento, isso que todo mundo está nos trazendo angústia, e uma série de coisas, nós podemos parar e serenamente fazendo um passo a passo de voltar e nós vamos ver. Então, e o Ney Preta, ainda já no final desse capítulo 6, ele fala o seguinte, as dores, sob qualquer forma, ensinam-nos profundamente a nos conhecer, a nos transformar, e por mais que soframos, nós precisamos ter a disposição íntima de agradecer sempre a Deus as oportunidades que nos proporciona. e ele completa dizendo, quantas criaturas não se transformaram radicalmente depois de uma grave enfermidade? Quantas pessoas não se transformaram radicalmente através de uma derrocada, seja profissional, financeira, alguma coisa, e tiveram recuperações, coisas que conseguiram reparar de uma forma intensa? Então, é isso que nós temos que ter em mente junto com a gente. Sabe, nós somos responsáveis também, nós temos que entender também uma coisa, acho que não não tevemos também só até a responsabilidade nossa como espíritos que somos, porque nós chegamos aqui pequenininhos, nascemos, fomos cuidados pelo nosso papai, a mamãe, mas nós temos também algumas responsabilidades. Os nossos pais nos educaram, mas as nossas tendências ficaram, e nós vamos pegar. Mas mais para frente, nós vamos ter filhos. Nós vamos ter filhos. e aí também, muitas vezes, nós falhamos, como pais, como mães, como tutores, como responsáveis, muitas vezes nós falhamos. E nós temos a responsabilidade por todos esses espíritos que chegam às nossas mãos, pelos braços, pelas vias da reencarnação, nós temos responsabilidade também. Em função de quê? De fazer com crescer, porque muitas vezes eles também estão chegando com o objetivo que nós chegamos de crescer e nós somos responsáveis por ajudar que eles evoluam. Agora, se nossos pais erraram, o problema é do meu pai, ele vai conseguir resolver isso, mas eu tenho que ter a minha responsabilidade. E muitas vezes são essas que nós, muitas vezes, que nós erramos. Eu queria trazer um exemplo, pelo menos assim, um pouco mais lúdico, de onde muitas vezes começam essas falhas, muitas vezes, na forma de educar os nossos filhos. Por exemplo, uma época de Natal. Muito legal, né? Os filhos, muitas vezes, se reúnem o pai, a mãe, os filhos, vêm os irmãos, tudo na casa dos pais, aquelas coisas. Aí, tem lá os pais, vêm cinco, seis casais com seus filhos e todos eles resolvem abrir os presentes no dia de Natal. As crianças, os pequenininhos, estão lá, tudo bonitinho, abrem seus presentes, todos felizes e eles começam a brincar um com o outro. Aí, eu pego um carrinho, lá do lado do outro, aí o outro chega assim, deixa eu ver, ele dá coisa, pega o do outro, eles trocam. os seus presentes, eles têm a capacidade de trocar, de doar, de emprestar, de fazer, de usufruir de uma forma inocente. Mas, terminado aquele dia, no dia seguinte, o que acontece? Aí, o menino vai querer brincar com o seu carrinho. Aí, o pai fala, muito cuidado, hein? Esse brinquedo custou uma fortuna. se você quebrar, nunca mais você vai ganhar outro. A criança começa a ficar assim. Aí, depois vem assim, aí vem, vai chegar num dia de sábado, vai chegar o priminho que está chegando lá, vai chegar para poder brincar. Esconde o teu brinquedo porque aquele teu primo quebra tudo. Se quebrar, nunca mais eu te dou nada. Ou então, se quebrar, você vai ver, nunca mais eu te dou nada, você vai apanhar. E assim, aí começam esses processos e vários outros. E a criança começa a criar algumas coisas de tendências, de esconder, de fazer, de ter conceitos, preconceitos. E isso vale para tudo. Menino não chora. Aí, os meninos brincam um com o outro, um abraça o outro. Menino não pode fazer isso, menino não faz aquilo, homem não chora. Aí começa uma série de coisas que a gente começa orientando nossos filhos que no final a gente pode perceber que esses filhos eles podem se tornar homens e mulheres frágeis. Homens e mulheres, sabe, de uma forma assim, indefesos em muitas coisas. Porque, muitas vezes, também é assim, por causa daquilo. Porque não pode ter raiva, não pode ter isso, não pode ter aquilo, não pode ter aquilo. Sabe, esses sentimentos radicais. E muitas vezes são homens e mulheres que nunca tiveram, sabe, conseguiram extravasar na sua infância uma raiva. Nunca tiveram a oportunidade de chorar abertamente. Então, o que acontece? Eles trazem, então eles crescem reprimindo muitos sentimentos. E os sentimentos não foram feitos para serem reprimidos. O que nós podemos fazer como pais é orientar isso naquilo. Se ele está com raiva, deixa ele extravasar raiva. Vamos fazer. Porque a raiva é natural de todas as crianças. O medo é natural de todas as crianças. Vai dormir sozinho, vai apagar a luz, vai dormir. Mas essa criança tem medo. Vamos orientar. então tem todo um processo muito gradual da gente também orientar os nossos filhos para que eles possam se tornar homens bons, homens valorosos, que sintam realmente o que é amar, que sintam o que é ter coragem, que saibam chorar, que saibam fazer, sabe, enfim, que tenham seus sentimentos controlados. Então, esse é muito... É interessante quando você fala do... Esse exemplo, né, do pai ali com a criança, muitas vezes a criança já passa a ter o contato com a hipocrisia dos adultos logo cedo, né? Porque muitas das vezes nossa atitude não condiz com o que a gente fala, né? Então, o pai vai falar para o filho, ó, você tem que ser caridoso, tem que fazer a caridade, aí dá o presente para o filho, o filho vai para a escolinha, volta, E aí, filho, cadê o... Aquele brinquedo, né, no caso, você deu de exemplo. Ah, não, pai, eu dei para o meu amiguinho. Não, não pode. Amanhã você pega de volta. Quer dizer, então, assim, ó, como que... Isso quando não bate primeiro ou dá uma surra, né? E assim por exemplo. Então, isso é muito... É muito interessante a gente ver, porque a responsabilidade, muitas vezes, pelo nosso sofrimento, pode ser pelo erro. Mas quando eu disse que aquela mulher, né, que a mãe não cuidou e não foi para ela o que ela teve, mas ela teve também uma responsabilidade depois e que não estava cumprindo. Provavelmente não estava cumprindo. Então, esses dois lados, esses dois lados, nós temos que estar muito atentos e não jogar a culpa na mãe, não jogar a culpa no pai em função do que nós sofremos ou que nós deixamos. Então, por exemplo, eu mesmo fui uma pessoa que passei 25 anos sem ver minha mãe. Eu fui ver minha mãe poucos anos antes dela morrer. mas nunca eu deixei de respeitar a minha mãe, nunca deixei de amar a minha mãe em função de muitas coisas que ocorreram. E sempre fez. E sempre que eu tenho a possibilidade ou que eu lembro, eu sempre vibro por ela. Mas isso nunca me fez menor. Se alguém amarga, nem se amargo, né? Não amargo nem nada. Então, tem uma frase que diz assim que a crítica nos obriga a fazer melhor do que o criticado, né? Então, vamos dizer, no caso do... se a gente começa a culpar, responsabilizar demais ali, né? Julgando nossos pais ou qualquer outra pessoa. A gente já se coloca obrigatoriamente numa posição em que agora nós temos que fazer melhor, né? Então, tem um conhecido que reclama muito sobre essa questão de relacionamento com o pai. Tem muita amargura e tal. Mas hoje ele é pai. E ele não consegue ser nem 10% do que o pai dele foi pra ele, né? Então, esse exemplo que você deu é nesse sentido, né? Às vezes a gente se coloca numa condição de vítima e não quer mais sair dela, né? Porque é cômodo, né? Porque mudar dói. Então, como eu falei, ele dói. Mas você pode sofrer ou não. Se dói e você tá mudando e ele tá fazendo uma hora essa dor para. Uma hora essa dor vai parar. Mas agora, e a dor, como eu disse, a dor não necessariamente traz o sofrimento. Agora, o sofrimento é causado pela dor que você não conseguiu suportar ou que você não conseguiu trabalhar. Então, é como eu falei, dor e sofrimento, culpa e remorso. Perfeito. Eu lembro que eu toquei até agora no assunto, hoje eu tenho a oportunidade de trabalhar lá na Seara Bendita, nesse curso de Escola de Educação Evangélica, e são três anos de curso. E eu costumo dizer para os alunos, meus formandos de 2025, que isso não é um curso, isso é um processo de transformação. Então, nós passamos três anos juntos, com mesmos expositores, com mesmos coordenadores, com os mesmos alunos. E eu iniciei esse ano mais uma turma. Então, são 120 e poucos, nós começamos com 156, mas alguns vão desistindo nas primeiras aulas, mas conseguimos fixar agora em torno de 120, 120 e poucos alunos. Então, qual é o qual é os primeiros passos da Escola de Educação Evangélica? Qual o objetivo do nosso curso? É justamente esse, da transformação. E muitos desses alunos, com certeza, eles vão, e uma coisa que eu falei com eles no início do ano, quando chegar no final do ano, eu vou perguntar para vocês, o que você mudou? O que você acha que você mudou? O que você acha que as pessoas viram de mudança em você? E como que você se sente? Eu tenho certeza, eu disse para eles, que no final de 2025, nós vamos ter relatos bastante emocionantes, porque é um processo de transformação. Então, nós vamos três anos, um, dois, três. Ali, eles estão prontos para seguir em frente no seu processo de transformação. e nós voltamos com mais 150, vamos, vamos e vamos. Então, já estou na quarta ou quinta turma. Então, o primeiro semestre, ele é muito importante. que nós falamos e nós falamos sobre se conhecer a si mesmo, falamos da necessidade de se amar, falamos da necessidade de se conhecer pela dor, falamos sobre os vícios, falamos sobre os defeitos, falamos de uma série de coisas que mexem muitas vezes com as pessoas. Quando nós falamos sobre orgulho, nós falamos de uma forma não para denigrir quem é orgulhoso, mas falamos sobre os efeitos malícios do orgulho, da vaidade, dos abusos do álcool, do sexo e assim por diante. E sempre falamos de uma forma amorosa para que nunca possa chegar e agredir aqueles alunos, mas vamos falar com eles de uma forma, os malefícios que trazem tudo isso. E a cada bimestre, eu sempre lanço um versículo para que eles possam refletir junto com a gente e passam algumas coisas. E muitas vezes, Éder, sem brincadeira, vem cada reflexão tão fantástica, tão bonita, tão legal que é muito importante. Então, esse processo é um curso que ajuda muito essas pessoas nesse processo de identificação, que durante esses três anos essas pessoas vão ter a oportunidade de olhar para dentro de si e ver o que elas precisam mudar. A gente não precisa apontar erro, nós vamos ensinar como se transformar. É um curso muito importante. Sabe o que é interessante que você me falou, me fez lembrar? Que há uns anos atrás eu estava começando a ler, né, as obras espírita e desejando melhorar ali, mas um pouco antes de eu começar a ler assim mais ativamente essas obras, né, eu tinha lido um livro de empreendedorismo e o rapaz no meio do livro ele falou assim, ó, fecha o livro agora e durante cinco minutos deixa o que vir na sua mente e o que vier na sua mente você põe num papel. E aí tem algumas técnicas ali, né, que ele ensina e tal e aí eu fui e anotei no final do livro ali numa folha, eu acho que tinha até uma folha dentro do próprio momento ali que era para escrever e eu escrevi, né, e passou uns cinco, seis anos eu peguei esse livro para reler e fiquei com vergonha do que estava do que estava na minha mente naqueles cinco minutos, né, de coisas que vieram ali dado ali o grau moral das nossas tendências, né. Então acho que é esse, essa pergunta que você faz lá no curso, né, de, e o comentário que você faz, né, tenho certeza que no final do curso muitos vão ver o que melhoraram, acho que muito nesse sentido, né, do que a gente permite que fique na nossa mente é o que a gente vai concretizar depois, né, o nosso pensamento. Exato. E acho que fica como sugestão, como ideia, quem estiver vendo, colocar, deixar vir o que vinha na nossa mente, pôr num papel lá e guardar. E para daqui uns tempos, né, a gente se dedicando firmemente nessa melhoria íntima nossa, né, no espiritismo diz muito sobre essa reforma íntima, a gente possa depois voltar lá naquele, naquelas anotações e ver, né, olha, e se alegrar, né, que bem, que bom que agora eu estou avançando, mesmo que seja pouco, mas estamos avançando, né. Exatamente. Isso é uma coisa que a gente tem que fazer sempre, quase que todos os dias. Santo Agostinho, numa, no livro dos espíritos, parece que traz essa informação para Kardec, acho que é no Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz que a melhor forma de se conhecer, né, como já disse, até referenciou um, como é que se vê, uma personalidade do passado, conhece a ti mesmo. E ele disse que todas as vezes que ele ia deitar, ele sempre refletia o que ele fez naquele dia que pudesse ser bom e o que ele fez naquele dia que pudesse ter magoado alguém. Então ele sempre questionava a si mesmo. E no dia seguinte, esse processo é muito importante para que a gente possa ir identificando alguma coisa, identificar antes de vir a cometer os erros. Mas lógico, a maioria de nós não somos como Santo Agostinho, mas é a oportunidade que nós temos agora de alertar e de abrir. Então, antes da gente até encerrar, eu queria trazer três pontos importantes para que a gente possa refletir. Três passagens, três personagens importantes. O primeiro que eu queria referenciar é sobre aquela passagem do Cristo que ele fala sobre o filho pródigo. na passagem do filho pródigo nós temos lá aquele filho pródigo que foi lá, saiu, usou, errou, fez um monte de besteira, comeu comida de porco, ninguém dava nada para ele, e ele usou, puxa vida, meu pai tem tudo e eu aqui passando fome. Vou lá, vou me levantar, vou lá, vou pedir perdão e vou pedir para me ajudar. E o pai foi no pai e o pai ajudou, mandou matar um boi, fez uma festa enorme porque o filho tinha voltado. então todo mundo lembra disso, daquele filho que errou, que fez isso, como nós estamos errando, faz alguma coisa, a gente pode pedir ao pai, o pai sempre vai dar oportunidade para a gente e eu sempre nos corrijo. Mas aí, na história, fala sobre um segundo filho, aquele que nunca saiu, aquele que sempre ficou com o pai e esse filho que sempre ficou com o pai reclamou com o pai, pai, eu sempre estive aqui com você, sempre fiz tudo que você quis, sempre fiz tudo, sempre fiquei ao seu lado e você nunca mandou matar um boi para mim. vamos ver agora o comportamento desse segundo filho? O que que fez ele a ficar sempre ali e nunca fazer nada? Não digo que ele tivesse que ir e fazer os mesmos erros, mas ele poderia ter feito mais, ele não ousou, ele não fez, ele não cresceu, ele não fez nada, ficou à sombra do pai, se acomodou, não fez absolutamente nada pelo seu próprio crescimento, ele nada, sempre ficou ali, no comodismo e o outro ao contrário, embora tenha, digamos assim, entre aspas, tenha se estrepado todo, feito um monte de coisa, errou, fez, trouxe a experiência, sabendo que podia ser perdoado e a história daí para frente pode ter duas, duas, duas finais, aquele filho que foi, que fez, pode, que fez, que se afundou, fez isso, aquilo, outro, pode ter retornado com o perdão do pai, pode ter crescido e melhorado muito mais e construído muito mais. e aquele outro filho que não fez nada, que reclamou do pai, que não fez nada, que o pai não fez nada, porque ele achava que o pai tinha a obrigação de fazer mais por ele do que pelo outro, pode ter tido um futuro de depressão, um futuro mal, um final triste, porque não fez nada. Então, são coisas que nós temos que entender e usar o mesmo erro do passado como o filho prósco, ele teve a intenção, teve a descoberta do motivo que o fez errar e veio consertar. E o outro não fez nada. Enfim. Então, são coisas que nós temos que ver, que também são causas atuais, porque ele estava sofrendo, não foi porque da vida do passado, foi do erro dele naquela vida presente que saiu, fez tudo o que tinha que fazer. E a Joana de Ângeles, desculpa te cortar, ela diz que a melhor forma de avançar é através da tentativa e erro, é a melhor maneira de progredir. E mesmo aqueles que erram, aprendem um caminho que já não já não vai levar a lugar nenhum, né? Então, é um caminho que já não seguir, é um aprendizado, né? Olha, Thomas Edison, acho que foi Thomas Edison que disse que só depois da centésima, não sei quantas vezes, que ele conseguiu inventar a lâmpada. E alguém falou pra ele, pô, mas cara, você errou bastante. Ele falou assim, não, eu descobri 99 opções que não dão certo. Perfeito. Puxa, é a mesma coisa, nós estamos assim, nós estamos errando, 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 mas na hora vamos descobrir, vamos identificar o que precisamos corrigir. E um outro personagem da história, que eu falei dessas três situações, outro personagem da nossa história que nós temos que ter muito em conta foi Paulo de Tarso. Paulo de Tarso é uma figura que hoje nós reverenciamos. Temos ele como sendo o maior divulgador da doutrina do Cristo. Mas Paulo de Tarso, no início da história dele, quem leu Paulo e Estevam, ou quem conhece a história de Paulo de Tarso, Paulo de Tarso cresceu dentro dos costumes judaicos, dentro de todos os regimes da doutrina judaica, e ele era um senhor da lei, ele conhecia todas as leis. Mas o que ele era? Ele matou, ele mandou apedrejar, ele foi isso, perseguiu os cristãos, os cristãos fez muita coisa, e na história de Paulo e Estevam, ele apedrejou o primeiro, o Estevam, e Estevam era o irmão de Abigail, que era a noiva dele. E Paulo de Tarso, não aconteceu esse processo, que a pessoa falou assim, ah, que ele caiu do cavalo, ficou bonzinho. Não, Paulo de Tarso começou a sofrer muito, e o ápice do sofrimento dele, foi quando ele realmente teve aquele problema lá, aquela luz intensa que caiu, quando vê assim, Saulo, Saulo, por que me persegue? As portas de Damasco, né? E foi quando ele disse, senhor, o que quer que eu faça? Mas quando ele falou isso, ele já falou no momento, em que ele já não aguentava mais, de tanto sofrimento, porque não entender por que as pessoas sofriam e morriam em função de um homem. Então, a partir dali, ele se transformou. E ele reparou. Reparou, se melhorou, estudou, passou três anos sofrendo no deserto, nunca usou do seu recurso, dos seus nomes, da sua posição como judeu, para se prevalecer de absolutamente nada. Trabalhou como tecelão, foi preso, foi apedrejado, açoitado, e foi o homem que mais divulgou o evangelho do Cristo em todo o mundo. Então, são exemplos que nós podemos ter para a gente para que a gente possa melhorar. E o terceiro, fechando, eu queria trazer o exemplo de Maria de Magdala. Todos nós conhecemos. E todo mundo sempre apedrejou a Maria de Magdala. Sempre apedrejou. E, no entanto, com todos os seus erros, com todas as suas coisas, com tudo que ela fez, ela se tornou, que hoje é reconhecida pela Igreja Católica como a apóstola de Cristo. Porque ela amou, serviu, reparou, e uma série de coisas. E isso é importante que a gente tenha com a gente, de uma forma assim, que a gente possa usar, não como exemplo, mas para poder usar como motivação. Para a gente se inspirar, né? É. E para fechar mesmo, às vezes a gente é inspirado em algumas coisas. Eu nunca gosto de trazer eventos da minha vida como empate, mas eu acho que neste momento é bom a gente trazer. Você vê, eu trabalho há mais de 30 anos em função do espiritismo. Trabalho com amor. Trabalho com amor porque eu gosto, eu tenho prazer, eu tenho alegria, eu choro muitas vezes quando eu estou dando uma palestra. muitas vezes que eu estou numa aula, às vezes me emociona, as lágrimas choram, como em alguns momentos eu me emociono aqui. Eu, uma coisa de um ano e pouco atrás, eu passei por uma dificuldade, uma dor, uma dor, e para mim foi intensa, mas para algumas pessoas pode não ser. Não importa o que eu passei. Isso foi mais ou menos em junho do ano passado. E eu pensei, meu Deus, por que isso, né? Por que? E talvez tenha feito como aquele oleiro, né? O meu amigo Olavo fez. Fiz uma prece e fui dormir. Procurando esquecer. Não tenho mágoa, não tenho isso, não tive nada. E, de repente, eu me vi lançado, né? Fora de mim. E, quando eu vi, assim, de repente, eu cheguei como se fosse uma espécie de uma colônia enorme, grande, 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 grande de tudo. e eu passava por vários lugares, como se tivesse casas, eventos, e todas aquelas pessoas... Eu falei, mas eu não conheço as pessoas, né? E eu andando com algumas pessoas, andando, caminhando, fui andando por várias coisas, várias casas, vários locais. Passei um monte de tempo andando e as pessoas vinham, me cumprimentavam. parabéns, felicidade, tudo isso aqui. Aí, eu andando, andando, e nada, eu não conhecia ninguém. Eu fiquei assim, espantado. Nossa, mas o que é isso? Eu não conheço ninguém. E, depois de toda essa caminhada, essa pessoa que estava ajudando comigo me levou para uma mesa onde tinha várias pessoas sentadas. Várias pessoas, alguns senhores já de cabelo branco, assim como o meu. E eu falei assim, olha, mas que estranho. Eu vim aqui para esse lugar, vocês me trouxeram aqui, mas eu não conheço ninguém. Eu não conheço ninguém. Essas pessoas falam com alegria, como se me conhecessem. Aí, ele pegou, olhou para mim e falou assim, eles te conhecem, sim. Eles assistem. Eles assistem as suas palestras. Todas. E eles são gratos por você. Fique à vontade. E depois, no final, esse senhor falou para mim assim, fica tranquilo. que daqui para frente, nada de mal vai acontecer para você. E isso só me ajuda, cara. Isso só me ajuda a continuar. Eu não quero saber o que eu fiz no passado. Eu quero agora tomar, servir, trazer. Agora, não é porque ele disse para mim que nada de mal ia acontecer para mim daqui para frente que eu vou deixar de fazer. Entrar no meu comodismo. Não, eu quero trabalhar mais. Eu quero fazer mais. Ajudar mais. Levar mais. Amor. Levar mais coisa. O que eu puder fazer, eu vou fazer. Quantas vezes você precisar, o que você quiser, que eu venha aqui, eu vou vir. Com amor, com carinho, com tudo. Então, são essas coisas que fazem que a gente queira mudar e queira melhorar. Desculpe, até pelo... Não, fica à vontade. A gente, a sua emoção também é a nossa porque a gente compreende que às vezes até quem está olhando de fora, né, acha que... Acho que quem é espírita não sofre, né? Aquele que está se dedicando a espalhar a doutrina, a falar do amor. Tentamos, né, exemplificar, mas isso não significa, como diz o André Luiz, que estejamos a cavaleiros do sofrimento, né? O médico que inventa a vacina também precisa tomá-la, né? André Luiz nos diz. Então, é interessante que a gente entenda que todos nós somos, né, humanos e temos que passar por essas dificuldades e que a gente possa ter um ao outro, né? É... Mesmo nós aqui, né? O que você precisar contar, contar com a gente também, né? A gente está sempre de porta aberta e acredito que essa história, esse exemplo que você contou que, que desse só experiência foi só uma amostra, né? Do que a espiritualidade deu, como diz assim, ó, aí na terra você só está vendo a dor, né? Mas ó, ó um pouquinho do que, do que nos aguarda, né? É... Para aqueles que buscam, como você disse, fazer o bem. Porque muitas das vezes a gente fica tão preocupado assim, ah, é... O que eu fiz de débito, se eu vou para um brau, se vai ter gente me esperando, né? Para... Para me cobrar. Mas não adianta a gente ficar só na expectativa, né? Se a gente puder fazer é... O bem e não necessariamente é fazer somente palestras ou... Cada um na tua área, né? Aquele que tem a sua profissão, penso eu, que ele consegue espalhar o amor dentro da sua profissão, é... Aqueles que estão acompanhando, que são de outras religiões, eles podem ser um bom marido, uma boa esposa e também fazer o bem dentro da sua... Do seu ao redor, né? O... Concluindo só essa... Essa análise, o André Luiz, né? Muitos assistiram o filme do Nosso Lar, né? Quando ele chega no plano espiritual, tem aquela moça que ele atendia de graça, né? No... No seu consultório que era grata e ela lembrava dele, mas ele não se lembrava dela, né? É... E olha, Ed, até mesmo fechando esse assunto que você tocou, o Cristo trouxe um exemplo, um ensinamento pra gente que a gente deveria amar os nossos inimigos. Mas é uma pena que ninguém tenha entendido o que é amar o inimigo, né? Então, uma definição de amor que a gente pode trazer de uma forma plena é o amor é a ação do amor. Então, por exemplo, se você tem uma pessoa, um inimigo, um cara que não gosta de você, que te odeia, enfim, de uma série de coisas, e por acaso esse cara é vizinho, tô falando agora pra exemplificar o que é a ação do amor. Sim. Aí você tá aqui no seu canto, na sua casa e você percebe que aquele cara perdeu o emprego, a mulher ficou doente, os filhos estão saindo de coisas, passando fome, necessidade, aí você toma a decisão de anonimamente pegar uma cesta básica ou uma ou duas e colocar na porta da casa dele. Aquele cara, quando abrir a porta, quando ele vê aquilo lá, ele não vai nem perguntar quem foi, ele vai levantar a mão pro céu e falar graças a Deus. Então, resumindo, você sabe o que é isso? O que você fez dando aquela cesta básica? isso se chama ação de amor. Então, se você olhar de uma forma mais holística, você vai ver, então, por que o Cristo ama a todos nós? Porque ele tem ação de amor pra todos nós. E se nós olharmos por esse prisma, nós vamos ver o seguinte, o quanto que nós podemos amar as pessoas, perdoando, amando, servindo, ajudando, apoiando. Por que nós só vamos ter a opção de ajudar os nossos inimigos? Porque inimigo eu não ajudo? Isso não é ação de amor, é fácil amar os inimigos e é fácil ter ações de amor com os nossos amigos e os nossos inimigos, que muitas vezes estão perdidos também nos seus erros, estão sofrendo. E o que eles precisam de quê? Você acha que eles precisam sofrer pra poder mais ainda? Ou eles precisam de ajuda? Ou eles precisam das nossas ações de amor? Então isso é muito importante, porque isso muitas vezes, essas ações de amor ajudam aquela criatura a despertar. Então olhando por esse prisma, praticamente fechando todo esse ciclo do que nós refletimos aqui hoje, tudo se refere na questão da conscientização, do despertar, seja pela dor, seja pelo, sabe, seja por qualquer coisa, nós temos que despertar pra mudar. então acho que é basicamente isso. Perfeito. A gente pode ir pras perguntas do público? A gente desde já agradece a participação de cada um de vocês que tem comentado, tem interagido conosco. Vamos separar aqui, ó. A Letícia diz assim, ó. Já recebi uma carta psicografada, mas não foi direto de minha mãe. Foi uma tia que também desencarnou, que disse que minha mãe estava bem, mas gostaria de saber o porquê que não foi diretamente a minha mãe a me enviar a mensagem. Isso depende, isso depende muito, sabe, muitas vezes, eu vi, muitas vezes, eu já vi cartas, assim, situações em que o próprio espírito que está, que quer passar uma mensagem, ou ele está impossibilitado naquele momento, ou está ainda num processo turbulento de identificação, do reconhecimento da sua passagem. Às vezes, ele pode passar um determinado período ainda nessa transição, sem saber o que morreu, sem saber o que não morreu, essas coisas, mas muitas vezes se prevalece de um espírito que já passou por esse processo, como foi o caso da tia dela, que venha trazer notícias para ela. e essas notícias, quando elas trazem essas notícias para a gente, a gente se conforta, a gente se comporta e fica um pouco mais tranquilo, e o que acontece nesse momento? Se quebra um vínculo de ligação, muitas vezes, está querendo, porque às vezes, ela pensa assim, fica aquela ligação, aquela ligação, e cria uma ligação tão forte que pode ser prejudicial para a mãe, que está no processo de recuperação do plano espiritual. Então, quando essa notícia vem por intermédio de uma tia que traz aquele conforto, é como se aquele laço se quebrasse, ela que fica bem e a mãe também consegue ficar bem e se recuperar de uma forma maior, melhor. Esse laço prejudicial, mas o laço de amor, o laço de carinho, de querer bem, esse é eterno. Esse é eterno. O que eu digo que muitas vezes é o seguinte, é que cria como se fosse um vínculo de vibração enorme que prejudica a mãe que está lá naquele momento, passando por aquele momento, precisando ser assistida, ser atendida, ainda cria aquele vínculo. Então, a pessoa não consegue se desligar totalmente. Então, às vezes, existe a necessidade mesmo de trazer esse conforto para que esse vínculo venha e então a pessoa consegue, porque ela vai deixar de ficar pensando obstinadamente na mãe. Mas isso é uma coisa, existem outros processos que não é o nosso caso. E até mesmo no caso assim, penso eu, às vezes até a mãe tem outras tarefas, no plano espiritual que se desdobram, às vezes até a própria tia tinha mais afinidade com o médium para servir de intermediário, então... Ou não estava no momento onde a mãe ainda não estava em condição de trazer o conforto para a sua filha. Mas isso não significa que ela não estivesse bem, né? Ah, sim, isso não significa. Quando eu digo que às vezes está um pouco confuso, às vezes está no hospital, no plano espiritual, está se recuperando. Mas está sendo amparado, né? Está sendo amparado, então quando a pessoa, quando o espírito traz dizendo que o conforto que está bem, a pessoa se acalma mais, fica melhor. Sim, perfeito, excelente. A Alda diz assim, ó, meu esposo faleceu há 19 anos atrás devido a um acidente. Como saber se ele está bem? Pois eu sempre me lembro dele. Olha, a questão de a gente saber se o espírito está bem ou não, é uma coisa, às vezes, talvez que nesse momento não nos diga, não vá trazer nenhum, talvez, tanto benefício para a gente. Talvez não vá trazer tanto benefício se está bem ou se está mal. Se estiver bem, ok, ótimo. Mas se estiver mal, por que está mal? Então, o importante é a gente saber o seguinte, como foi o nosso relacionamento? O nosso relacionamento era bom, era tranquilo, era feliz, nós éramos felizes, nós tivemos todo um pouco. Então, a partir daí, qual a nossa atitude, a tomar, é sempre quando a gente fizer o nosso evangelho no lar, sempre quando a gente fizer as nossas preces, vibra amor para ele. Esse processo, com certeza, vai dar uma paz para a gente, não o que nós devemos fazer na nossa parte, mas é um processo mesmo de cura, é um processo mesmo de vibração, de amor que nós estamos passando. Então, se a gente tem a certeza de que estamos vibrando, mas sempre lembrar com carinho, com amor, com coisa, e procurando, esse laço afetivo, ele vai crescer cada vez mais. Mas nós não vamos ter a necessidade de saber se ele está bem ou não. Nós temos que ter a certeza de que está bem, de que está vivo, de que provavelmente está fazendo, tendo algumas outras atividades, e que não é necessariamente naquele momento de trazer uma informação para a gente. Como eu disse, talvez não faça o mínimo sentido para a gente saber se está bom ou se não está bem, se está mal ou se não está. O importante é que nós estejamos conscientes, tranquilos, de que estamos fazendo o melhor, de que estamos nos transformando, e que num futuro próximo, quando eu falo próximo, não de agora para depois, mas num futuro próximo, dentro da espiritual, daqui a 10, 15, 20, 30 anos, que nós venhamos a nos reencontrar. E esse amor que nós dedicarmos daqui para frente, sempre vibrando, pedindo a Deus, fazendo alguma coisa, isso vai se multiplicar, e num momento oportuno, que a gente tiver a oportunidade de se encontrar, vai ser muito bom. Perfeito. E eu me recordei que eu estou relendo o livro No Mundo Maior, e é interessante que um instrutor ali fala para o André Luiz o seguinte, todos recebem um amparo, né? Não há ninguém que esteja passando por alguma situação que não venha em benfeitores amparar. Somente aquele que é renitente no mal, somente aquele que recusa todas as possibilidades de mão estendida, de auxílio, é que vai persistir, mas ninguém é abandonado. Então, a gente, isso nos dá um consolo em saber que aqueles entes que desencarnaram, mesmo que a gente não tenha uma mensagem direta dele para nós, a gente sabe que não vai faltar acolhimento. Ele só vai sofrer no além, digamos assim, se ele recusar todas as mãos que forem estendidas para que ele renuncie, que ele se arrependa e que deseje esse acolhimento e esse amparo nas colônias socorristas, né? E olha, o que você está falando é exatamente o que nós estamos falando. Isso acontece lá no plano espiritual. Mas por que não pode acontecer aqui? Perfeito. De abrir os olhos, de aceitar, de não ser renitente. Nós podemos fazer isso agora. Então, como nós estamos falando das causas atuais do nosso sofrimento, da nossa dor, por que nós podemos despertar agora? Por que nós não podemos aceitar uma mão estendida agora? Por que nós não podemos nos transformar agora? Ou vamos esperar para depois que retornar a parte espiritual em um ambiente que a gente sabe que provavelmente não venha a ser o ideal para a gente? Perfeito. Então, é basicamente isso. E até porque você falou, né? A preocupação com o outro não nos auxilia tanto, né? O importante é que a gente trabalhe dentro de nós para quando a gente desencarnar a gente esteja bem para poder encontrar esses entes que partiram, né? Porque uma preocupação por preocupação não nos faz melhorar, né? Que é o objetivo de todos nós encarnados é esse progresso, né? Olha, Ed, às vezes, por mais duro que a gente possa ser, né? Que eu possa trazer, às vezes, uma informação ou alguma coisa, eu, às vezes, sou muito realista nisso. Muitas pessoas, depois que pedem seus entes queridos ou algumas coisas assim, sempre também entram num processo de sofrimento e dor muito grande. Mas a gente nunca sabe os reais motivos desse sofrimento e dessa dor. Se foi questão de ah, não deu o atendimento que ele merecia, eu não fiz o que essa pessoa merecia. Então, em vez de ficar nesse sofrimento, nessa dor, vamos internalizar dentro da gente o que realmente, por que nós estamos sofrendo em função dessa perda. E provavelmente a gente encontre também algum motivo onde a gente possa reparar. Seja vibrar por ele, seja, sabe, nossas pressas, pedir realmente o perdão e procurar não entrar mais nesse processo de erro. Porque uma pessoa partindo antes da gente não significa que nós temos que sofrer. Porque ele, de alguma forma, ele teve a experiência dele, passou pelas provações, pela dor, pelo sofrimento, partiu, mas nada justifica que a gente sofra em função da partida daquela pessoa. Muito pelo contrário. Nós temos que ver assim, poxa, ele fez, fiz tudo o que podia? Fiz. Ele, sabe, existe algum arrependimento, existe alguma mágoa da minha parte em função disso? Se sim ou se não, temos que ir refletindo gradativamente até que esse sofrimento pare. E se ficar somente a dor, então nós vamos começar a reparar. Esse processo da reparação é que é sempre nosso, nunca de ninguém que foi e nunca de ninguém que nos deixou. Perfeito. Excelente. A gente vai seguindo aqui, ó. eu estou só selecionando as perguntas porque às vezes já tem alguma que já foi até respondida nessa outra, né? E a gente vai selecionando aqui. E aí, para serem lidas no Evangelho no Lar, além do próprio Evangelho segundo o Espiritismo. Olha, eu recomendo, eu recomendo, são quatro livros, se eu não me engano, são bastante interessantes. É o Aquele O Pão Nosso, Vinha de Luz, Ponte Viva e Caminho, Verdade e Vida, não sei, são quatro livros de Manos, tem trezentos e poucas lições em cada um deles. Por que eu recomendo esse? Porque a cada página, é um capítulo curto, tem uma página e meia, no máximo, uma página e meia. E Emmanuel tem uma técnica muito interessante de trazer a sua, de fazer as suas, fazer as reflexões sobre cada uma daquelas passagens. Então ele traz uma passagem onde fala, por exemplo, sobre o perdão. Então Emmanuel tem uma técnica, ele faz, isso pode ver que em todos os livros dele, nesses livros Pão Nosso, Fonte Viva, Pão Nosso, essas coisas, ele sempre traz, ele abre com questionamento, fala sobre aquele tema e traz uma solução. Ele sempre usa essa técnica, em todos eles. Você abriu qualquer livro agora Pão Nosso ou Fonte Viva, são coisas curtas onde ele fala sobre o perdão, sobre o amor, sobre o amor. Então ele fala, muitos são as pessoas que não amam, muitos são as pessoas que perdem, mas o amor é assim, e depois ele fala, no final, ele traz um resumo, bastante interessante, sobre como que nós podemos, ele traz, ele tem a ideia principal, ele tem um determinado objetivo, e ele traz o seu desenvolvimento. São três partes que ele traz em todos os livros. então, no momento de Evangelho no Lar, que é um momento curto, você não pode fazer um discurso dentro de Evangelho no Lar, lê um trechinho daquele, você consegue entender, basicamente, faz um resumo muito sucinto e ele é vantagem. Então, não adianta a gente pegar um capítulo extenso de três, quatro páginas e sair refletindo naquilo, porque muitas vezes, o livro específico para Evangelho no Lar, que eu recomendo, é o próprio Evangelho segundo o Espiritismo, e como apoio, esses livros que têm mensagens muito curtas. Perfeito, excelente. E é sempre visão bem interessante, que o Emmanuel traz sobre o Novo Testamento, as passagens de Jesus, as cartas de Paulo também, que muitas vezes são pontos de vista que falam assim, meu, nunca pensei em olhar esse trecho por esse ângulo. É verdade. Tem uma pergunta aqui do Israel que diz assim, sobre as aflições, muitas doenças que não têm cura definitiva, podem ser dívidas que acumulamos em vidas passadas? Então, aqui nesse podcast, a gente falou sobre, né, sobre as causas atuais das aflições, mas existem algumas que escapam disso, né, essas doenças podem ser de vidas anteriores? Olha, ninguém vem ao mundo fadado a morrer, fadado a morrer de uma doença, de isso, aquilo, o outro. O que nós trazemos, o que nós trazemos são tendências e nós trazemos alguns desafios. E esses desafios, quais são esses desafios? É nos melhorar. Se eu trouxer para mim, dentro de uma existência, como é que se diz isso? Uma expectativa de que eu vou morrer com 50 anos, que sentido faz eu me melhorar durante 50 anos e depois eu simplesmente vir a morrer em função disso ou ter uma doença só porque estava escrito, só porque estava... Agora, quando nós trazemos, quando nós reencarnamos, nós trazemos algumas tendências. Olha, vou trazer uma propensão disso, mas o que vai fazer com que eu melhore, que eu venha acelerar esse processo ou que eu venha a extirpar essa previsão ou essa tendência de que eu venha a sofrer? É o que eu estiver fazendo aqui agora. Vamos pegar um exemplo. Se uma pessoa de repente veio, olha, você vai reencarnar, você tem isso aqui, aquilo outro, mas olha, você está trazendo dentro do seu índice, você está trazendo algumas reminiscências do passado, de egoísmo, disso, aquilo outro e tal, e que pode ser que se você continuar insistindo nisso, você pode ter um câncer ou alguma coisa, sei lá, alguma coisa assim. Mas se você entra num processo de amar, de servir, você pode viver 90 anos e pode vir e nunca mais ter aquilo. Então, aquilo que você vê como propensão de que fazer o seguinte, olha, meu, se você falhar, o câncer vai aparecer. Ou se você fizer, se você persistir no erro, isso vai aparecer e você vai sofrer. Mas, por exemplo, se você tem a predisposição de amar, de servir, de trabalhar, de melhorar, de fazer, de desenvolver, por que impedir isso através de uma doença? então, por que eu estou falando isso? Porque muitas das doenças que nós temos, elas são somatizadas no nosso corpo físico em função do nosso perispírito, em função de base na onde? No orgulho, na vaidade, na ganância, nos abusos, nas má tendências, nos abusos que nós fazemos, de tudo, de álcool, disso, aquilo outro, que vem a prejudicar o nosso corpo físico. O nosso perispírito, por exemplo, pode ser que seja um pouco fragilizado. o que nós temos que fazer é melhorar. E se a partir daí, nós, em vez de melhorarmos, de progredirmos, caímos em algumas tentações, algumas tendências, nós podemos acelerar ou fazer com que isso surja. Ou, como nós podemos ver também, ou garantir, porque isso seria uma, isso é uma certeza dentro do plano espiritual, se nós tomarmos a decisão de agir, corrigir, melhorar, pode ser que nós venhamos a ter um câncer, um câncer fulminante e a pessoa morre em dois, três dias. Cumpri minha missão, melhorei. Eu não tive o câncer que eu deveria ter nos meus 30 anos se eu não tivesse melhorado. Não, perfeito. E no caso, você disse sobre nessa reencarnação, nesse processo do perispírito ali, e imagino que ele é, nós somos co-construtores com Deus, a gente vai plasmando ali o nosso corpo. então, nessas doenças, nessas deficiências já físicas ou mentais de nascência, que o espírito não teve ainda a oportunidade de fazer algo naquela existência, aí a gente pode atribuir que já veio essa lesão perispiritual conosco, do plano espiritual? Olha, é uma pergunta bastante interessante, mas eu vou responder para você com uma afirmação do próprio Cristo. No evangelho de Mateus, tem uma passagem que provavelmente todo mundo conhece, quando Cristo diz o seguinte, se a tua mão for motivo de escândalo, arrancai-a fora e jogai-a longe de ti. É preferível que você entre na vida sem a mão do que ela seja motivo de escândalo ou de queda. E ele diz ainda mais, se teu olho for motivo de escândalo, arrancai-a de ti e lançai-a longe. É melhor entrar na vida sem o olho do que ele ser motivo de sua queda. Quando Cristo fala isso, ele diz o seguinte, ele fala, é preferível entrar na vida sem o olho ou sem a mão do que ela ser motivo da sua queda. Independente do que fez ou que não fez, o espírito em si, ele sabe o que pode ser útil para ele numa encarnação próxima para que ele não venha a falhar. Então, se a pessoa veio sem um braço, veio com insuficiência disso, veio cego, veio alguma coisa, tudo isso, a pessoa tem que ter a consciência de que trazendo essa passagem do Cristo, ele preferiu para que não fosse motivo de nova queda que ele viesse dessa forma, independente do que seja. O espírito traz essa consciência. Então, independente do que seja, não vamos entrar no mérito de que fez isso, fez aquilo, ah, porque eu vim sem o olho porque eu fiz isso, não, não, não importa. o que eu estou dizendo é o seguinte, muitas vezes são escolhas nossas para isso. Tem pessoas que vêm perfeitamente, perfeitas, vão ter saúde de viver 90, 100 anos e vão viver de uma forma, vão produzir, vão fazer todas, mas outras entram com alguma dificuldade. Eu estou trazendo duas frases do Cristo, sem o olho e sem a mão. Se extrapolar isso para todo o universo de deficiências que nós podemos ver e que vemos dentro da vida normal nossa do que tem no planeta, você pode tirar suas conclusões. Perfeito, excelente. Vamos aqui para uma última pergunta. Essa aqui já foi respondida. aqui é a última pergunta do Nelson, ele diz assim, o que se pode dizer das pessoas com problemas de vícios? Por exemplo, a dependência química. Olha, são aquilo que eu falei para você logo no começo. se eu não me engano, acho que no livro dos espíritos tem uma pergunta que fala basicamente sobre isso, sobre muitas vezes vícios e tudo que nós temos. Então, o que acontece? Nada para o espírito é irresistível. Se nós estamos aqui hoje e por acaso entramos no processo de vícios ou de algumas coisas, seja ele qual for, seja ele qual for, isso foi um processo que nós não conseguimos resistir. Então, nós podemos, nós temos a autonomia, nós temos a autonomia sempre de fazer. Se você perguntar, por exemplo, hoje eu estava vendo um programa onde algumas pessoas falavam sobre esse problema da Cracolândia. Então, por exemplo, hoje, acho que na cidade de São Paulo existem disponíveis em torno de quase 40 ou 45 leitos para aquelas pessoas que querem se curar. É insuficiente? Então, isso é uma coisa. Então, por exemplo, a Cracolândia mesmo hoje em dia, ela tem um processo tão violento que aí envolve uma série de outras situações. Mesmo que as pessoas que estão ali estejam querendo sair, talvez elas não consigam ter a força suficiente para poder sair. E elas estão precisando de ajuda. E muitas vezes, quando as pessoas vão querer ajudar, muitas vezes as pessoas criticam antes de ajudar. Então, isso se torna um processo vicioso, um círculo vicioso que vai afundando cada vez mais até o momento que a pessoa não resiste e possa entrar em óbito em função disso. Mas, de qualquer forma, sempre, sempre, desde o início ou não, as pessoas podem resistir. Como eu disse, as pessoas, nós nascemos com algumas tendências. Então, por exemplo, eu nasci com tendências de uma tendência aos vícios ou ao orgulho ou a tendência... Se eu não conseguir lutar contra esses instintos, contra essas tendências, em algum momento eu perceber que isso despertou, porque todo mundo, todas as pessoas, quase que sem exceção, elas percebem quando... que se são motivados em função de tendências. Porque, como eu disse aqui, se nós temos tendência para fazer o bem, nós vemos. Se nós temos tendência para fazer o mal, nós vamos fazer o mal. então é uma questão de quê? De resistir. Então, a gente não pode nunca culpar ninguém e achar que aquela pessoa... Ah, mas assim, é por causa de vida passada. Não. Ninguém assume o vício hoje em função de vidas passadas. A responsabilidade está nossa aqui. Aí eu entro naquele processo da responsabilidade dos pais, dos avós, dos familiares, dos amigos, tudo mais. E existe também um processo de fraqueza também nosso. nós não podemos culpar e mesmo os caras que têm uma questão de vícios, por pior que sejam eles, vícios de álcool, de fumo, de drogas, vícios de sexo, vícios de uma série de outras coisas, de gula, não podemos assumir que isso não pudesse, tem algum momento que a resistência pudesse ter evitado. Perfeito, perfeito, excelente. Quando a gente estava analisando esse tema, eu me deparei com uma mensagem do Chico Xavier, que ele psicografou, trouxe, e foi o Emmanuel que passou para ele. E essa mensagem está no livro Religião dos Espíritos. E diz assim, Examina a própria aflição para que não se converta a tua inquietude em arrasadora tempestade emotiva. Todas as aflições se caracterizam por tipos e nomes especiais. A aflição do egoísmo chama-se egolatria. A aflição do vício chama-se delinquência. A aflição da agressividade chama-se cólera. A aflição do crime chama-se remorso. A aflição do fanatismo chama-se intolerância. A aflição da fuga chama-se covardia. A aflição da inveja chama-se despeito. A aflição da leviandade chama-se insensatez. A aflição da indisciplina chama-se desordem. A aflição da brutalidade chama-se violência. A aflição da preguiça chama-se rebeldia. A aflição da vaidade chama-se loucura. A aflição do relaxamento chama-se evasiva. A aflição da indiferença chama-se desânimo. A aflição da inutilidade chama-se queixa. A aflição do ciúme chama-se desespero. A aflição da impaciência chama-se intemperança. A aflição da sovinice chama-se miséria. E a aflição da injustiça chama-se crueldade. Concluiu Emmanuel. Cada criatura tem a aflição que lhe é própria. A aflição do reino doméstico e da esfera profissional, do raciocínio e do sentimento. Os corações unidos ao sumo bem, contudo, sabem que suportar as aflições menores da estrada é evitar as aflições maiores da vida. E por isso, apenas eles, anônimos heróis da luta cotidiana, conseguem receber e acumular em si mesmos os talentos de amor e paz reservados por Jesus aos sofredores da terra, quando pronunciou no monte da divina promessa Bem-aventurados os aflitos. Isso só vem colaborar e corroborar tudo o que nós estamos falando aqui. Alguns desses motivos você acha que é de vida passada? Isso. Ou são ou são quedas, são comportamentos, ações e atitudes que nós estamos tendo nesta vida. Nenhum desses aí que você disse, as aflições, que são as aflições que estão aí, nenhuma delas são provenientes de vidas passadas. É da intolerância, do orgulho, da vaidade, da delinquência, da desatenção, de tudo o que você falou. Então, o modo de corrigir o que nós sofremos hoje, podemos até trazer, sabe, Éda, algumas coisas do passado. Podemos até trazer, mas elas podem ser corrigidas hoje e podem ser evitadas, como eu falei, numa doença que você está pré-disposto a ter. Você pode passar muito, mais 10, 15, 20 anos, porque o plano espiritual precisa dessas pessoas que trabalham, que ajudam, que fazem para poder fazer o bem. Se você tivesse que morrer com 30 anos, o cara vai dar um luto, luta, 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 se transforma em uma pessoa perfeita, ótima coisa, e vai morrer. Que Deus é esse? Que plano espiritual é esse que aproveitou uma pessoa que recuperou, que reparou, dá mais vida para ele. E ele vai ter mais vida. Porque essa é parte da justiça de Deus. Ele está fazendo a parte dele no momento que ele se repara, que ele se recupera, que se transforma. Então vamos ajudar. Vamos fazer com que ele seja exemplo vivo do que precisa ser feito, do que tantas e tantas outras milhares de pessoas precisam fazer para que possam ser melhor. Perfeito. Excelente. Eu gostaria de agradecer a cada um de vocês que comentaram, compartilharam. Se você chegou até aqui no vídeo, não deixe de deixar seu like, se inscrever no canal, assistir os outros episódios aqui que tivemos junto com o Alan Moraes, que ele nos esclareceu por diversos outros temas. E gostaria de deixar esses minutinhos finais aí para você concluir da maneira que você quiser. Olha, eu quero primeiro, você sabe, primeiro agradecer muito. Agradecer muito pela oportunidade, porque eu sinto, sabe, a cada vez que eu tenho oportunidade de falar alguma coisa, de expor alguma coisa, é uma semente que você joga. sabe, é uma semente que você joga, como aquele cara, ah, o semeador que saiu a semear. Eu não me importo se vai cair na pedra, se vai cair no pedregulho, o importante, o bom do semeador é falar. E eu tenho como objetivo meu, já nesses 30 anos que eu trabalho fazendo palestras, eu sempre trabalhei em casa espírita, mas nunca apliquei um passe. Nunca fui daqueles cara de passista, fazer coisa, nunca trabalhei em atendimento fraterno, eu sempre trabalhei ou fazendo exposição evangélica ou em salas de aula. Porque isso é uma coisa que me motiva, é uma coisa que parece que dá dentro de mim fazer isso. Isso é uma coisa que eu vou fazer para o resto da minha vida. Eu até brinco com meus alunos lá na Seara que eu vou falar assim, olha, eu espero que, eu acho que só vou parar de fazer palestras quando tiver uns 110 anos, mais ou menos, porque aí talvez eu tenha um problema de pegar ônibus ou de carro de dirigir, que eles não vão deixar um velho de 110 anos dirigindo, mas se alguém me trouxer eu vou continuar. Então é uma coisa que eu faço porque eu tenho amor por isso. Então quando a gente tem amor por aquilo que faz, isso é o que é o mais importante. Então se alguma coisa que eu disse aqui, alguma reflexão que nós fizemos, alguns questionamentos que nós fizemos, servir ou for de utilidade para uma pessoa só que seja, nossa, eu estou feliz. Se alguma coisa conseguir despertar no coração de alguém, como nesses últimos 30 anos ou mais, em algum momento alguém despertou alguma coisa. isso para mim é muito importante. E eu quero fazer sempre isso. Então primeiro agradecer pela oportunidade de trazer essa reflexão, de trazer um tema que eu digo que é muito pouco divulgado nas casas espíritas para que a gente possa até divulgar. Então é isso, compartilha, leva na frente, divulga, passe adiante, porque isso é que vai fazer a gente feliz. Porque mesmo que alguém assista, se sinta tocado e passe para diante, essa pessoa também está fazendo bem, está fazendo uma ação de amor, como eu disse agora há pouco. Perfeito, excelente. A nossa gratidão e o carinho é recíproco. Qual que é o nome do teu canal no YouTube? Quem quiser lá é Espiritismo Todo Dia. Espiritismo Todo Dia. Então, para você, segue lá, se inscreve no canal Espiritismo Todo Dia que você vai ter bastante conteúdo interessante para estar se alimentando, estudando em conjunto. Até a próxima quarta. Muita paz a todos. Tchau.